Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Victor Luiz Bonjur e eu faço parte da monitoria da sessão. Gostaria de dar as boas-vindas aos participantes e em especial agradecer aos professores pela disponibilidade em aceitar o nosso convite. Nossa oficina será gravada e caso alguém se oponha que esse material seja usado posteriormente, eu peço para que se pronuncie verbalmente antes de iniciar sua apresentação, falando que não concordo na utilização desse material. Se não for pronunciado, a gente vai ter como que a pessoa aceita que esse material seja divulgado. Ao final, a nossa gravação vai ser disponibilizada no YouTube. Sobre o controle da presença, estaremos preenchendo um formulário à parte, confirmando a presença dos apresentadores. A gente pede para aqueles que entraram aqui com um nome que não foi igual ao informado na hora da inscrição, que coloque o nome e o e-mail no chat para a gente poder fazer esse controle, para depois emitir a certificação por e-mail. Para aqueles que, para contar a presença, o único requisito é participar dessa sala durante a oficina inteira, ou quase. Agora eu passo a palavra à professora Verônica Ferreira e peço que a senhora se represente e desejo a todos uma boa apresentação. Olá, boa noite a todas e todos. Eu sou a professora Verônica Calazans, da UFPR, do núcleo da UFPR do Profilo. Embora eu esteja lotada na UTFPR, mas por um acordo de cooperação acadêmica, eu estou na pós-graduação da UFPR. E eu queria saber, Vitor, houve alguma alteração na programação? Os participantes que estão na minha lista são os participantes dessa... Porque eu vejo o Caio aqui, que se eu não me engano, não fazia parte dessa sala antes. Então, no cronograma que eu tenho, quem vai apresentar é o Giano, a Juscelene, a Valdete e o Caio, só esses quatro pessoas. Ah, tá. O do Caio não está aqui no meu, eu procuro depois. Ok. Então, perfeito. Vamos começar, então, com a apresentação do professor Giano Rossi Mendonça de Lucena, da UFABC, e ele vai nos falar sobre filosofia para o ensino médio, filosofia e arte, as duas potências do pensamento em busca de uma metodologia do ensino de filosofia. Então, professor Giano, você tem 20 minutos, mas nós avisaremos quando chegar em 15 para só dar um aviso que faltam cinco para tentar ficar no tempo, ainda mais que hoje nós temos quatro, imagino que quatro participações, não está todo mundo aqui. E nós vamos fazer da seguinte maneira, nós vamos fazer as apresentações primeiro e as questões depois, tá? Todas as apresentações, depois todas as questões. Então, professor Giano, passo a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, Verônica. Sou o Giano Rossi, eu sou da Universidade Federal da UFABC. Eu vou apresentar aí um projeto de pesquisa, que eu já venho, na verdade, executando esse projeto, antes mesmo de fazer o projeto no Profilo, e ele foi aí o projeto que eu apresentei na Arguição. Então, vou compartilhar o PPT para ir estar falando um pouco a teoria, a prática e alguns resultados, alguns produtos desse projeto já. Ok? Vamos lá. Eu pergunto para confirmar se vocês estão vendo essa tela aqui. Sim. Sim. Ok. Então, a minha orientadora é a professora doutora Fernanda Carlos Borges, sou da Universidade Federal da UFABC. Essa tela aqui também está ok aí para vocês? Sim. Ah, então tá bom. Então tá tudo certo. Bom, no livro O que é Filosofia? Deleuze e Guattari afirmam que o pensamento se expressa em três potências. A arte, perceptos e afectos, ciência, prospectos e filosofia, conceito. E que essas potências do pensamento ousam mergulhar no caos e para nele encontrar a criatividade. E foi partindo desse pensamento eleusiano que propomos que os alunos trabalhassem como atividade o exercício do pensamento conceitual aplicado no fazer artístico. Eu trabalho com a música, com o filme e com o desenho. Não somente com esses três, mas esses três é como se fossem um carro-chefe. Cada bimestre escolhe um para fazer esse trabalho. E se utilizando da metodologia de ensino do professor e filósofo de Vilgalo, sensibilização dos conceitos, também eu utilizo um pouco do Galo no sentido de ampliar esse projeto que eu venho fazendo. A proposta é trabalharmos com a oficina de conceitos. E depois, quando chegarmos, docente e licente, no momento de criarmos os conceitos, iremos criá-los com um componente racional, porém aplicado na linguagem artística. Então, é nos perceptos que nós expressamos os conceitos. embora Deleuze fale que a filosofia é quem cria os conceitos e a arte os perceptos, mas nos perceptos nós trabalhamos esses conceitos criados. Eu parti de uma mudança de modelo de avaliação. Eu chamo essas atividades de atividade prova. E eu avalio com avaliação processual. Por que isso é importante para mim? Porque eu estava com uma ideia de criar uma atividade em que eu pudesse acompanhar o desenvolvimento do aluno. Eu queria fugir um pouco do nada contra, mas queria fugir de um modelo conteudista, não é de, por exemplo, eu tenho 16 aulas bimestre de um segundo colegial. Eu usar 14 aulas com conteúdos expositivos, seja na lousa, leitura de um texto, ou eu falando oralmente. mesmo que tenha alguma interação dos alunos perguntando, tirando dúvidas, mas no final do bimestre passar uma única prova de 20 questões alternativas e essa ser a avaliação. Eu não queria isso. Eu queria uma avaliação que me permitisse dar um feedback, avançar junto com ele. E eu pensei que essas atividades prova, que eu chamo, que envolvem a arte, pudesse me dar essa possibilidade. bom, eu trabalho teoricamente com o Pirrenot, o Celete e o Matos, o Junote Matos. Eles meio que traduzem aquilo que eu faço na sala de aula com as suas teorias e me alimenta como docente na sala de aula para entender realmente o que eu estou fazendo quando eu proponho essa avaliação. Então, por exemplo, o Celete diz, o contágio de Celete, isso me inspirou muito e é o que eu faço também. Mas ele teorizou o que eu já venho fazendo. Lá na FABC nós trabalhamos com o Celete e com a Patrícia Velasco quase todo o curso dela. Na verdade, foi o curso dela com ela e o Marcos. Cada aula, um capítulo. E fiquei aí grudado, apaixonado pelo Celete. E porque ele realmente veio de encontro. Eu fazia, eu tenho uma certa clareza do que faço, mas quando você encontra um autor que dá um aporte teórico é muito gostoso. Você meio que clareia mais, ilumina mais para você. Ele diz, ensinar filosofia, então, nunca terá garantias de que alguém aprenda a ser um filósofo, ao menos do modo que o professor deseja. O que um bom professor tentará fazer é criar as condições para que talvez se dê um amor. Talvez a paixão do professor filósofo pela filosofia seja contagiosa. E os alunos, para além de cumprir com os requisitos formais do curso de uma disciplina filosófica, desejem filosofar deslumbrados com o seu amor. Eu não vou estender muito no comentário dessa citação do Celete, porque quando eu mostrar um trabalho eu vou dizer como que essa citação faz sentido para mim. Matos. Então, no livro A Formação Pedagógica dos Professores de Filosofia, Um Debate, Muitas Vozes, eu até indico quem não conhece ler, é muito bom esse livro do Junotti. Ele diz nos 10 mais que o próprio capítulo é muito interessante. Avaliar deveria ser mediação, plataforma de lançamento para reformulação de propósitos ou construção de novos ideais. Deveria acontecer acompanhando a pessoa em processo de crescimento a ser encarada como instrumento facilitador desse processo. Do contrário, pode operar como inibidor e marcar as pessoas por um longo tempo de sua vida. Um parêntese aqui. Certa vez, um aluno perguntou o que me tornou um professor e até uns professores me perguntam. Eu brinco, mas na verdade não é brincadeira. O que me tornou professor foi uma educanda. O que aconteceu? Eu estava dando um exercício teatral, era só professor de teatro, não era de filosofia. Antes, eu era diretor de teatro, então me convidaram para apresentar uma peça, para fazer uma peça com jovens, mas eu achava que eles eram atores preparados. Então, eu fui lá, dirigi aqueles atores que não eram atores, nada, eram crianças e adolescentes, no olhar de diretor. Então, gritei com criança, esbravejei com criança, pedi criança para entrar para cá, entrar para lá, e jovens, né? E eu senti que eles estavam muito paralisados, muito com medo daquilo tudo. e eu falei para o professor a fazer a escola livre de teatro na época, o meu mestre, de Cacastro, falou, Giano, compra esse livro aqui que ele vai te ajudar, que era o da Viola Spolm. Aí eu comprei. Quando eu apliquei os exercícios, veio uma criança solucionando de chorar, dizer, professor, eu não sei ser engraçado que nem eles. Aquilo partiu meu coração, falei, meu Deus, como é que uma coisa que eu amo tanto, uma coisa que era para dar tanto prazer que é atuar, fazer um exercício teatral, tá fazendo essa criança ficar tão desesperada, ter uma crise de choro de soluçar. Alguma coisa até errada e não é com essa criança, é comigo. Isso foi em 98. Aí eu cheguei no rapaz, falei, meu, vamos ter que parar com o projeto porque eu não consigo, eu não sou um professor, eu sou um diretor, mas professor, eu não sou, e a gente tem que parar com isso e aquilo, mas por quê? Não vai ter ninguém que vai dar aula aqui na periferia, na quebrada, nossa. Eu falei, não dá, cara, a menina tá chorando pra fazer um exercício teatral, você disse que eram atores pra fazer a peça do primeiro de maio. Aí ele falou, o que você precisa? Eu falei, ir embora, você contrata um professor e eu saio. Aí ele falou, não, minha esposa é pedagoga, ela vai te ensinar e a gente corta a pressão da peça, você não precisa prestar peça nenhuma, mas fica com eles. E aí eu falei, tudo bem, então não tem peça, eu vou me preparar a ser um professor. E aí eu me apaixonei pela pedagogia e isso me faz lembrar o que o Matos disse, eu não conhecia o processo do aprender naquela época, eu não conhecia o tempo de cada um naquela época, eu agia como um diretor mesmo, que de fato o diretor recebe o ator pronto, mesmo assim ainda tem que dar o tempo do ator, mas uma relação pedagógica é outra história, hoje o conheço muito bem. E foi a partir daquele momento que eu sabia que eu tinha que avaliar a partir da evolução do aluno e acompanhar essa evolução. É uma escada, eu subia a escada com ele lado a lado, do lado dele ali, para que ele se for cair, eu seguro, mas ajudo sobre a outra. Então, essa proposta de Matos, eu busco ela no dia a dia e ele a explicita muito bem. Então foi a partir daquela... E foi interessante que essa educanda, depois que eu aprendi isso, ela no final do ano apresentou uma peça onde ela apresentou muito bem. Ela fez uma fofoqueira de 40 anos de idade, ela tinha 8, até a mãe dela chorou, falou, nossa, minha filha é tão tímida. Ela falou alto, impostado, com dicção. Foi ali que eu percebi o milagre da pedagogia. Como é possível realmente você ver a evolução de um educando. bom, o aporte teórico são esses. Eu queria dedicar mais tempo para mostrar trabalhos. Não sei se isso seria permitido. Na sala de aula, eu trabalho com a potência da arte, a metodologia de avaliação. É uma metodologia de feedback, o aluno vem, aí eu falo, olha, de 0 a 10, se a gente for pontuar de 0 a 10, que eu até falo para eles que eu não gosto muito de mensurar assim, mas tem que fazê-lo, eu daria 3. Significa que não está ruim, significa que você começou o primeiro rabisco, o primeiro esboço, dá para melhorar mais. Quer buscar o 10? Ele fala, quero, professor. O que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Aí eu explico tudo, tenho que fazer, retomo alguns conteúdos da aula, porque se eu trabalho com desenho, eu vou ensinar sobre tudo, sobre o desenho. Se eu trabalho com cinema, eu vou dar uma aula sobre pongê, contra pongê, sobre enquadramento, direção de arte, para que ele tenha um recurso em mãos. Não é simplesmente faça um filme e vou mostrar como isso pode ser feito com celular, tudo mais. Enfim, então, esse modo de avaliar é interessante porque o aluno vai subindo e eu deixo todas as versões lá no Classroom, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, todas as versões da qual ele foi subindo sua nota e o seu próprio desempenho. E ele mesmo assiste, nossa, professor, do primeiro para esse, é outro rosto. Não falei para você? Insiste, vai insistindo, é o seu próprio trabalho. Então, meu porte teórico no outro projeto é Deleuze, Galo, Serlete, Matos, que faz com que eu compreende a forma de avaliar como trabalhar com a arte dentro de uma aula de filosofia. Então, vamos ver alguns trabalhos. Esse trabalho aqui foi um trabalho da qual eu dei uma aula sobre Rousseau, Hobbes, a questão da passagem do natural para o civilizado. A proposta foi, eles tinham que fazer uma proposta, um esboço do desenho artístico-filosófico, foi esse que eu chamei. Depois de dar esse conteúdo teórico, esse conteúdo em exposição, eu falei, a atividade prova que vai acompanhar vocês o semestre inteiro. Então, como funciona? Eu fico o semestre inteiro nessa atividade, no feedback, indo e voltando, do esboço até o final. Então, eles desenharam o esboço e escreveram o significado do desenho. Esse significado que eu vou ler para vocês, os outros alunos não leram, eles só sentem o desenho. pega cada um sua interpretação, mas esse significado eu peço para que ele verbalize esse desenho e vê também como que está a sua capacidade de dissertar, de ser racional, que são até habilidades da BNCC. Então, olha lá o que ele explica do desenho. As vinhas representam o estado natural do ser humano, seus laços, seu instinto natural, a qual ele não quer se desfazer. Quanto mais o ser humano segue em frente sem soltar, maior é sua ligação que seu estado natural. Ele está em uma caverna, mas não quer ver a luz no fim do túnel. Ele acha essas vinhas importantes e as leva consigo. Ele cobre a boca com isso e não consegue se expressar corretamente. Ele tapa seus olhos, assim como suas orelhas, se tornando ignorante. Por conta disso, não sabe para onde está indo. Logo em frente está a tesoura da sociedade, entre aspas, pronta para cortar algumas dessas vinhas. Para ser mais específico, ela cortará a boca e os olhos juntamente com os ouvidos. Ao cortar as vinhas, a sociedade liberta a visão, a audição e a voz do ser humano. Ela não cortou o resto das vinhas, pois é ele quem tem o dever de escolher se libertar das outras vinhas ou não, utilizando justamente os sentidos que lhe foram concedidos para raciocinar e escolher quais vinhas ele deixaria ou levaria consigo para viver em sociedade. Claro que essas vinhas deixadas podem reaparecer em algum momento. A ignorância é uma vinha que muitas pessoas escolhem não se desfazer. Então foi esse o esboço filosófico. Eu falei, a partir daí, faço o desenho. E ele fez. Então o resultado gráfico é esse, o resultado conceitual argumentativo é aquele. também trabalho com a fotografia, fotos conceituais. Então a mesma proposta, apresentar um esboço, apresentar o argumento da foto e o porquê de cada foto. Aqui foi pedido dez fotos, mas eu vou mostrar só algumas. Nesse caso aqui, eu falei, vocês podem fazer as fotos em sequência. Sequência de três fotos no mesmo tempo, no mesmo tema, mais três no mesmo tema, mais duas no mesmo tema e mais duas no mesmo tema. Ou, se você quiser, pode fazer uma cada tema diferente pelo conteúdo que nós trabalhamos. Nós trabalhamos aqui com Sócrates, com Platão, com Nietzsche, e a partir desses conceitos, eles criaram as suas fotos conceituais. Então, a Aline Silva-Xaver, o outro era o Marco de Jesus, fez a seguinte sequência. Sou minha prisão. Do lado temos ela presa, do outro lado ela mesma liberta, ali com a chave dessa prisão, e ela diz, em cima, o argumento. A liberdade não é apenas o ato de se libertar de algo, pois para algo ou alguém para ser liberto é preciso antes ser preso. Nos termos de Sartre, a angústia diante da liberdade significa algo diante de si. A angústia é o ligamento dessa sequência, porque primeiro a pessoa se prende, depois ela começa a ficar angustiada com sua escolha de se aprisionar, e depois ela vai lutar para sair desse poço de angústia. Aí ela explica a foto. Essa foto vai falar de uma pessoa que se coloca em relacionamento abusivo consigo mesma. Ele se prende e geralmente isso tem algo por trás, seja uma pessoa ou uma situação. Por exemplo, uma pessoa começa a namorar e sem influência nenhuma do seu parceiro, ela se priva de amigos, família, ambientes, para viver somente para o seu parceiro e com isso ela mesma está se aprisionando. Aí ela tem a continuação dessa foto. Essa foto será a continuação da primeira foto. A gaiola que a pessoa se trancou não é apenas uma gaiola, ela é uma gaiola, ela é essa gaiola, desculpa, ela está presa por ela e dentro dela, de tanto ela achar que as pessoas iriam magoá-la. Ela decidiu se trancar e se magoar sozinha mesmo. Na sequência, a privação para a segurança virou uma angústia, virou dor, virou sofrimento, virou tristeza. Vamos lá. Imagina a barriga de uma grávida, a camada grossa de pele protetora tirando a bolsa que envolve o bebê. Essa camada é igual que foi formada por essa privação, só que ao invés de proteger, ela dificulta a passagem para a liberdade. Então, esse foi o conceito dessa aluna a partir de Sartre, a Nietzsche e do tema da liberdade geral e da angústia. Então, eles gostaram muito de se expressar esse contágio de serlete. Eu vi nesses trabalhos. Falta 15? Não, faltam cinco, né? Já foram 15, faltam cinco. Então, tudo bem. Por último, então, então só vai dar tempo isto, eu vou apresentar para vocês. Deixa eu passar. Tchau, tchau, tchau. Cada dia um problema com uma situação Preconceitos só aumentaria a mídia de final Pessoas aumentaram sem aumentoれる. Cobram, usam depois de Eli sweating. O porquê do problema, porque tal situação? O porquê desse problema? Porque tal situação? Mas sinceramente abre o olho Cidadão Mas sinceramente tira o olho da TV O porquê Mas sinceramente tira o olho da TV Mas sinceramente tira o olho da TV Cidadão alienado passa dias Quando escravo não descia da TV E acredita no que vem Admira jogadores que se vendem por valores Acha que são vercedores Pessoas aumentadas Sim ao menos percebem Cobram o do depois dizem o porquê O porquê O porquê Mas sinceramente tira o olho da TV O porquê Mas sinceramente tira o olho da TV Cada dia um problema com uma situação O preconceito só aumenta e a mídia diz que não Pessoas aumentadas sim ao menos percebem Cobram o do depois dizem o porquê O porquê desse problema Porque tal situação Mas sinceramente Abre o olho do cidadão O porquê desse problema Porque tal situação Mas sinceramente Abre o olho da TV O porquê O porquê Mas sinceramente tira o olho da TV O porquê Mas sinceramente tira o olho da TV O porquê Então é isso Essa foi um trabalho de música também Que eles fazem Um trabalho de É filosofar através da música Foi um trabalho sobre alienação Sociedade de massa afins Então é isso Obrigado gente Nós que agradecemos Gerardo pela sua participação E nós vamos agora para a apresentação da professora Jocilane de Souza Freitas Da Universidade Federal do Ceará E o título é A utilização do Facebook como recurso auxiliar A experiência filosófica no ensino médio Uma alternativa de aplicação da metodologia de Silvio Galo Pronto É Jocilane mesmo Jocilane de Souza Freitas É boa noite Então assim Hoje eu vou me apresentar primeiro Eu tenho licenciatura em filosofia pela Universidade Federal do Ceará Tenho uma especialização em educação especial Pela Universidade Cândido Mendes Eu já sou mestra Já terminei o mestrado Pelo profilo Em 2018 Então esse trabalho que eu vou apresentar É o fruto É a minha dissertação de mestrado Que foi apresentada em 2018 Já fazem dois anos Quase três na verdade E também sou professora da rede estadual de ensino do estado do Ceará Certo Então eu vou aqui projetar a tela para vocês verem Eu acho que eu trouxe muita coisa porque eu achei Ouvi o professor falando E eu achei 15 minutos muito pouco 20 né Muito pouquinho Mas vamos lá Eu vou tentar Ter um pouco mais um cinta né Pronto Me confirmem só se vocês estão vendo aí a apresentação Sim 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 Mas se você puder colocar no Não está no modo da apresentação Mas a gente está vendo Como assim? Porque ainda aparece lá em cima A IPDF A IPDF né Sim Sim Mas não está atrapalhando Pode deixar dessa maneira Certo Pronto gente Como eu disse né Isso aqui é a minha dissertação Foi fruto né De todo né O mestrado E o que eu escolhi trabalhar né No meu mestrado foi com as Com as redes sociais no caso né E aí eu escolhi uma específica Que foi o Facebook né E a minha ideia e né E foi essa Foi usar o Facebook como uma ferramenta que poderia me auxiliar né Dentro de sala para proporcionar uma experiência filosófica Para os alunos mais rica né Mais dinâmica né Certo E fazendo isso com a aplicação de uma metodologia que é do Silvio Galo né Que é aqueles quatro passos metodológicos né Para você pensar conceitualmente né Pensar filosoficamente o Galo vai defender que teria que passar por essas quatro etapas Então a ideia né É trabalhar com uma rede social no caso eu escolhi o Facebook Porque é a partir do estudo né Da rede social porque uma das partes do trabalho é esse né Esse é Eu pude perceber que ele seria mais seguro né E no Instagram por exemplo tinha uma limitação da questão de texto né De link né Então avaliando as plataformas as redes sociais eu pude perceber Que o Facebook seria melhor porque não me daria uma limitação né E também por outras questões de segurança né De próprio conhecimento né Então assim que melhor se aplicava a metodologia do Galo Dava para desenvolver as quatro etapas sem nenhum problema Coisa que eu já achei mais dificuldade no Instagram E na época né que eu comecei a pesquisar O Facebook ainda estava muito em alta né Hoje não sei se tanto né Os dados aqui são referentes né a esse trabalho Então foi a plataforma que eu escolhi então Para trabalhar né enquanto rede social E aí por que que eu pensei nisso né Aí tem algumas questões que essa dissertação tentou responder né A minha ideia era trazer uma rede social por quê Porque é o ambiente que os meninos estão inseridos Não tem como a gente negar né Isso é presente direto o dia todo né Então isso tem um lado negativo tem Mas eu queria também pensar o lado positivo Alguma coisa que poderia contribuir também para a aprendizagem Para o ensino e nesse caso para o ensino de filosofia Certo? Então tem algumas questões né que eu coloquei aqui certo Quais seriam os problemas as questões é que foram levantadas E que eu tentei responder na minha dissertação né Se seria possível a gente usar um ambiente da rede social como Facebook né Enquanto uma ferramenta que poderia contribuir e enriquecer a prática de ensino da filosofia No seu nível médio né Então é para o ensino médio Outra pergunta né Outra questão A página da rede social oferece elementos que possibilitam o desenvolvimento de uma metodologia de ensino propriamente filosófica Ela é capaz E é por isso que a gente pensa a metodologia do galo né Ela consegue dar esse espaço né Certo? O Facebook pode funcionar como recurso educacional de extensão da sala de aula comum Porque quando eu ofereço Quando eu desenvolvo uma página ou um grupo né Que essa era a minha ideia né Tem que você A noção é o que? Que você está estendendo o tempo né Da sua aula A aprendizagem deixou de ser apenas ali Na sala de aula né Presencial E se estender um pouco também para o ambiente virtual Então é por isso que eu falo de extensão da sala de aula né Aqui tem alguns objetivos O trabalho O geral principal Seria esse né É apresentar mesmo né A construção E mostrar a viabilidade dessa prática né Alternativa de ensino de filosofia Que vai aliar a proposta né Metodológica de ensino né Filosófico do Silvio Galo Com o ambiente virtual da rede social Que nesse caso é o Facebook Tem outros objetivos aqui né Que vão casar com esse principal certo Como por exemplo né Analisar isso aqui tem que ser feito Logo no começo aqui é feito né Analisar a inserção da filosofia enquanto componente curricular E apontar os principais desafios e dificuldades de ser o ensino A gente faz no primeiro momento né Que é justamente no primeiro capítulo É isso que vai ser feito né Realizar um alerta à classe docente sobre a necessidade de aprimorarmos práticas E métodos de ensino né A realidade ao contexto tecnológico De comunicação ao qual o nosso público estudantil está inserido Isso durante a pandemia ficou gritante né A gente teve que ir atrás de formação de cursos né Para tentar ter esse conhecimento dessa realidade Que como já vem dizendo é a realidade né Então a gente precisa também estar nesse meio Certo Apresentar o Facebook com ferramenta auxiliar E complementar o ensino de filosofia Explorar o ambiente da rede social Para poder identificar né O que que seria O que poderia ser utilizado né Como poderia ser utilizado né Explorar os recursos né Tudo que está disponível para entender né Aquela lógica de aplicação para o ensino de filosofia né Certo E aí né Elaborar um guia com orientações de adaptação e configuração desse ambiente virtual Então o último capítulo Ele é justamente para isso né É um guia né A minha ideia foi construir um espécie de manual né Um guia de orientações Para os professores que quisessem utilizar essa ferramenta Assim como eu quis né Para o ensino de filosofia né Então é Seria justamente isso né Um guia de orientações né Modo de usar né Porque a gente tem que partir do pressuposto De que nem todo mundo tem esse conhecimento dessa Dessa ferramenta né E tal Tem gente que talvez nem tenha Facebook né Então a gente parte do início né Com todas as orientações Como aplicar a metodologia né Todo esse processo ele é feito Certo Aí o desenvolvimento do trabalho Ele é feito né Em três momentos O primeiro momento evidentemente Que é fundamental e não pode sair né Não pode fugir disso Que é a fundamentação teórica É de natureza É uma pesquisa de natureza bibliográfica né Que eu vou apresentar mais à frente né Quais foram as fontes No segundo momento já né A pesquisa adquire seu caráter exploratório E descritivo né Então Análise, apresentação e exploração da rede social A fim de identificar quais recursos, funcionalidades E configurações são mais adequadas Para o uso do Facebook no ensino de filosofia Porque é evidente que a rede social né Facebook no caso Ele oferece uma gama assim de possibilidades né Gigantescas Mas eu tenho que pensar no que que é interessante No que que é viável Para essa proposta de estender né A aula de filosofia né A experiência filosófica né Para aquele meu público né Porque é do ensino médio né Para a idade deles Como é que eu posso proporcionar isso de forma segura Certo Então nem tudo que está lá Vai ser usado da forma como está né Certo E o terceiro momento É justamente a construção e apresentação do produto da pesquisa né Que é justamente o que eu falei Que seria o guia né Um passo a passo né Um tutorial né Para utilizar a metodologia do Galo No ambiente virtual do Facebook né Tem que mostrar como é que isso é viável né O Facebook e a metodologia do Galo né Como é que isso se desenvolve certo Além de também no início mostrar né Como é que Como é que o professor né Desde o princípio vai fazer esse processo Desde criar um perfil Criar o grupo né Mandar o convite para os alunos né E aí também os quatro passos Como é que se desenvolve Dando exemplos Modelos né Tudo isso Nessa Nesse terceiro momento Certo Eixos básicos de discussão né Da minha dissertação São esses cinco né Ensino de filosofia né O primeiro momento vai ser Vai ter que ser feito isso Aquilo que eu falei né De você pensar o ensino de filosofia né Isso tanto para trás Um pouco como também hoje né Com a BNCC né Ok A metodologia do Galo Que ela precisa ser apresentada Evidentemente né E ela está em todo o trabalho na verdade Então aqui Logo no começo Eu apresento a metodologia do Galo E já no último momento também Vou aliar ela ao Facebook né O uso do Facebook Uma discussão também sobre as tecnologias da informação E aí vem tanto os pontos positivos Como também os negativos né Que a gente sabe que tem E aí também uma exploração da rede social Seu histórico né Tá certo As suas funcionalidades E aí a relação do Facebook com o ensino de filosofia Como é e se isso já foi pensado Alguém já pensou Essa relação da filosofia com isso Com o Facebook com as redes sociais né Sim já Então a gente também vai buscar essas fontes E aqui a estrutura da pesquisa né Então a gente vê aqui O primeiro capítulo né A experiência da filosofia no ensino médio A filosofia e a especificidade do seu ensino Que como já deve Até o professor anterior também falou do Galo né O Silvio Galo ele parte da ideia De que a filosofia é A experiência filosófica né No ensino médio Tem que ser uma oficina de conceitos É pensar conceitualmente né Tá certo Então Essa metodologia né Dos quatro partes É justamente para chegar lá Na conceituação né Fazer o estudante Não que toda vida basta conseguir isso né Mas possibilitar o estudante Pensar conceitualmente Não ficar só apenas repetindo E repetindo aquilo que um filósofo falou Ou outro Mas conseguir fazer uma conexão Com o pensamento do filósofo E a realidade Um problema que ele vive né Como foi feito Com o professor né Que estava apresentando aí né Ele pega A aluna pegou um Um conceito né Filosófico Angústia E aí conseguiu né Trazer para a reflexão Para o dia a dia dela Ou para a realidade dela Para um problema da Da sociedade Ela conseguiu fazer essa conexão Pensar por si né Não apenas ficar repetindo Repetindo o Decorando né O pensamento do filósofo Sem saber fazer essa conexão né Certo? Depois a gente passa para essa discussão Das tecnologias da informação né Até chegar ao Facebook E depois fazer essa ligação entre o Facebook E o ensino de filosofia Aí quando a gente chega então No último momento Que é o mais extenso né É a utilização do Facebook no ensino de filosofia A gente vai conhecer a rede social Quais são as suas principais funcionalidades E aí né Aqui eu escolho usar um grupo né Fazer uso dos grupos né E evidentemente tem vários tipos de grupos Que você pode criar né E utilizar E aí eu mostro qual seria o mais adequado né E por que Certo? A presença das orientações Para adaptação e configuração do ambiente Aí vem a metodologia Como essa metodologia do galo Vai ser aplicada no ambiente virtual E aí vem os modelos de utilização né Para os conteúdos do ensino médio Certo? Então vai ter os modelos lá Com os quatro passos né Com as orientações todas A gente vai ver isso no final E outras aplicações Que também podem ser utilizadas né Com no Na Na Formalidade Na configuração de grupo de aprendizado social Que que ainda é possível fazer Certo? Aqui tem o meu referencial teórico Então para discutir sobre a filosofia E seu ensino né Trajetória, dificuldades, desafios, especificidade né Objetivos e práticas de ensino Tem as leis evidentemente né LDB Aí tem também os PCNs BNCC Do novo ensino médio E aqui né Nossos Nossos Nossas fontes né Silvio Galo evidentemente É o principal Deleza e a Tari E a Lídia Maria Rodrigo Evidente tem outros né Mas esses são os principais Para falar sobre as tecnologias da informação E essa E a relação com a educação Aí nós temos Lima, Silveira e Reis Mark Prens Que esse também é muito importante Quando vai falar dos nativos digitais né Pierre Lévy Isma Silveira Almeida Quando vai trabalhar com os ambientes virtuais de aprendizagem Orne Stake Certo? E para essa questão das redes sociais né E o seu uso e as vantagens né Outros pesquisadores já se atentaram para essa questão De que pode ser vantajoso Pode né Para o processo de ensino e aprendizagem A gente tem Lourenço, Marta Leite, Silvio Tem muitos né Aqui certo Januário, Moreira, Couto né Já vão falar aí do Facebook como recurso educativo mesmo Certo? E aqui é o entendimento né Já do nosso educador Silvio Galo Educador filósofo né Certo? Que ele vai tratar né Do pensamento filosófico Aquilo que eu falei né Que para ele O pensar filosófico Tem que ter o pensar conceitualmente Através de conceitos Formulando conceitos e através deles né Tem que ter um caráter dialógico né Tá certo? E uma postura de crítica radical né De não aceitação né Das coisas como elas são Principalmente quando as coisas estão erradas Precisam de mudanças né Então isso é muito importante Aqui a gente vai apresentar A metodologia né Os quatro passos Que seria a sensibilização Esse é o primeiro momento Tem o interesse de Tem o objetivo né De despertar o interesse dos estudantes Chamar atenção Então é preciso usar Algo que chame a atenção do estudante né E geralmente você tem que fazer uso né De recursos que não sejam assim tão comuns Não sejam tão repetitivos Então por exemplo Uma música né Um vídeo Uma imagem que pode chocar um pouco Então é chamar atenção né Pra ele poder se sentir motivado A querer se interessar Por aquele tema Por aquele conteúdo né Tá certo? Faltam uns cinco minutos professora Tá ok Obrigada Certo? Então a sensibilização É um passo muito importante Porque se você não sensibilizar né Não tocar o estudante Todo o resto está perdido Então a escolha desse recurso né Ela é fundamental Depois vem a programatização Que você apresenta o tema Chama a atenção né E aí você vai começar a problematizar Essa problematização Ela vai ser feita só pelo professor? Não Lógico que ela vai começar por ele Mas pode ser que nem isso A gente não tem controle De como isso acontece né Numa sala de aula Às vezes é você que vai ter que começar a questionar Levantar as questões sobre aquele tema ali Mas às vezes naturalmente O próprio aluno já vai questionando né Tá certo? Então é o momento do questionamento né Das interrogações De problematizar realmente o tema né E evidentemente a problematização Ela vai ser feita de forma mais fácil Se for uma problemática Que eles vivem Que eles sentem né E seja uma problemática deles Certo? Se for uma coisa totalmente desligada Do mundo deles A realidade deles não né Vai ficar mais difícil O terceiro momento é a investigação E aí precisa recorrer à filosofia Não tem como fugir disso né Os conceitos O pensamento filosófico existe né E existe para solucionar né Dar algumas respostas também né Algumas perguntas que podem ser feitas na investigação Então é evidente né Que a história da filosofia Ela é muito importante nesse momento Que é a investigação E aí que você vai recorrer à história da filosofia Aos pensadores Para tentar buscar a solução Para aqueles problemas que foram né Colocados ali na problematização E a conceituação é a etapa final né Então é quando o aluno Ele vai ser capaz de pensar conceitualmente Criar um conceito É querer demais Mas recriar Adaptar Entender né E modificar Ou trazer para a sua realidade Aquele conceito né Que foi trabalhado Tá certo Até porque como diz aqui né Não se cria no vazio A partir do nada São os próprios conceitos Escolhidos na história da filosofia né Ou os seus elementos próprios Que nos darão a matéria-prima Para a nossa atividade de criação Ou a criação a partir do nosso problema Então não precisa criar nada do novo né Até porque já existe alguma coisa né Mas o simples fato do aluno conseguir Como a gente viu com o professor também né Entender o conceito Trazer para a sua realidade E refletir sobre ele né Construir sua perspectiva sobre aquilo dali Isso a gente já pode dizer que ele A gente está na etapa de criação conceitual Recriação, adaptação né Criação, adaptação, recriação conceitual Não precisa ser nada do zero Tá ok? Aí aqui são as dificuldades que a gente tem Como se trata de ensino de filosofia né Que na maioria parte das escolas né O tempo mesmo Pelo menos no estado do Ceará É 50 minutos de aula Que é pouquíssimo né Os recursos também tecnológicos são pouquíssimos São muito limitados Alguns muito velhos, antigos Então a gente tem esse problema E trazendo para o ambiente virtual da rede social A gente né Exclui essa problemática da limitação do tempo E também dos recursos que são insuficientes Porque você traz para um ambiente né Que é totalmente diferente né E está desconectado certo? Aqui como não vai dar tempo A discussão sobre as tecnologias da informação A necessidade né Da escola se adaptar Já que ela não é A escola né deixou de ser Isso já faz um bom tempo né A única via de acesso ao conhecimento Se o aluno, se o estudante quiser Qualquer pessoa quiser Tá ali o conhecimento na mão do celular né Tá certo? Então deixou de ser a única via É preciso se adaptar a essa nova realidade né Tá certo? E saber utilizar as ferramentas Que estão né À nossa disposição Aquela ideia né Do Prensk De que Que os nossos estudantes né Ensino Médio Eles são nativos digitais Eles já nasceram né E é Num ambiente né Numa realidade de tecnologia né Então eu tenho um filho de 3 anos Que hoje Eu tento limitar Mas ele Parece que naturalmente Até né Então Isso é uma coisa que a gente não pode negar Eles são nativos digitais Eles nasceram Viveram né Numa era de tecnologia Que é diferente da nossa né E por isso talvez seja mais complicado para nós né Principalmente para professores ainda mais antigos né Se adaptar a essa realidade Mas que é necessário né Eu vou falar das redes sociais E algumas das montagens eu apresento aqui né Não há limitação do tempo Facilita e flexibiliza a comunicação Torna viável a utilização da É muita coisa Tem a maior participação dos alunos Porque a gente não tem mais aquela limitação do tempo Alguns perdem mais Mais vergonha né No ambiente virtual Isso não é um problema Porque ele vai ter que se identificar né Que alguém vai dizer Ah não mas ele perde a vergonha Pode falar besteira Pode ver Pois é mas ele tem que se identificar né Até porque Quando vai aprovar o perfil né Isso aqui está tudo lá atrás Mais na frente né Quando vai aprovar o perfil O perfil tem que ser identificado Qual é a turma que ele pertence Qual é o aluno né Certo? O conhecimento passa a ser uma construção conjunta Mediada Orientada pelo professor né E utilizamos o ambiente digital Tecnológico virtual A favor do processo de ensino e aprendizagem né Que durante muito tempo Foi visto como se fosse algo Somente um ambiente das redes sociais né Negativo Às vezes o aluno está deixando de assistir Prestar atenção na aula Está lá nas redes sociais Então também tenta trazer né O seu lado positivo O que que eu posso fazer Como é que eu posso utilizar isso né E aqui tem Já aqui é uma exploração do Facebook Aqui é justamente o guia né Tá certo? E a gente vai explorar os termos de serviço da página Os padrões da comunidade Os recursos das funcionalidades Os grupos né E no caso de aprendizado social Que foi escolhido né Como melhor opção E a apresentação de orientações Para adaptação e configuração desse ambiente Certo? Então tudo é mostrado né Nesse trabalho certo? Qual o seu nome completo Aí tem três Então tudo é feito As regras né Dos grupos Então tudo isso é mostrado Certo? E aqui como utilizar né Por exemplo Já começar a aplicar a metodologia Numa publicação né Numa postagem né Então que unidade um Separado por unidade né Influção ao pensamento filosófico Aqui já tem o questionamento É... Aqui vem dizendo tudo Por exemplo aqui ó É o ambiente de sensibilização com esse vídeo Né Aqui tem o questionamento Certo? A investigação ela começa nos comentários Certo? Tudo vai sendo dito Como vai ser... Como vai... Como vai sendo feito né Vai... É... Colocando os prints Tem as informações As orientações E vai seguindo essa ordem né Certo? Então aqui a conclusão tá gente Já que eu acho que o tempo tá esgotando né É... O uso do Facebook como recurso auxiliaire De extensão da sala de aula física Se apresenta como uma possibilidade De desenvolver efetivamente Uma metodologia de ensino de filosofia Ou seja, é viável sim Certo? E tem grandes chances de proporcionar Uma rica experiência do pensamento né Filosófico no nível médio de ensino Certo? Não é uma regra né Tudo tem uma exceção né Nada é 100% Mas tem grandes chances né Tá certo? Por meio da união da sala de aula presencial Com o universo virtual da rede social Encontramos muitas ferramentas De colaboração Para o diálogo E para a experiência filosófica né Respondendo aquelas questões iniciais As redes sociais como o Facebook Adaptadas Configuradas adequadamente né São capazes de auxiliar Enriquecer nossas técnicas Métodos e práticas de ensino E aí há aquela né Necessidade né Falada sempre de pensarmos a educação E o processo de ensino né De aprendizagem adaptada à realidade E aos interesses da juventude estudantil É porque muitas vezes ele não tem interesse É não se ligar as temáticas A gente já pensa que leva um tema Super empolgante né Da filosofia E não tem tanto aquela Aquele ânimo do aluno né Então talvez trazendo para esse ambiente Que já faz parte da realidade deles né Seja um pouco mais proveitoso né Chame mais atenção Sabe promova realmente Uma aprendizagem que não seja tão cansativa Tão empadonha né Isso num ambiente fora da sala de aula Certo? Então eu encerro por aqui Não sei se eu teria mais tempo Não não já Foi né Mas obrigada Nós que agradecemos professora Pela sua Por compartilhar sua pesquisa conosco Vamos passar então Para a professora Valdete Estou apressando aqui Para que a gente tenha tempo No final de fazer questões Professora Valdete Silva dos Reis Da Universidade Federal do Tocantins O título é Políticas de Negação da Vida Da Ciência e Educação Professora Valdete A sua palavra Boa noite É vou só corrigir esse título aí Porque fizeram aí uma confusão né Na verdade não é isso aí Eu falo um pouco disso aí Mas não ainda não é o tema Parece que veio cortado o trem Mas deixa quieto Isso na fala A gente faz essa observação Não é Então vamos lá Vou compartilhar aqui a minha tela Quando estiver aparecendo gente Me avisa hein Aparecendo? Está aparecendo mas não está no modo de Agora está Agora está né Ok Obrigado Ok Obrigada gente Quero agradecer Já antes né Acho que eu esqueço Que eu vou esquecer Agradecer ao professor Danilo Que está aí meu orientador Professor Roberto E colegas também Que estão aí E vocês que estão mediando esta mesa Bom Boa noite a todos A todas e a todes Eu trago aqui um pedaço da minha pesquisa Um pouquinho dela né Um trecho dela Filosofar Filosofando Ensinar e aprender filosofia Com e para criança Em uma escola de tempo integral No município de Palmas Tocantins Mas antes Quero me apresentar Apresentar o meu orientador Sou uma Apresentada aí Sou estudante né É Filo É do Profilo UFT Valdés Silva dos Reis Meu orientador Doutor Danilo Rodrigues Pimenta Que se encontra por aí Para me dar esse apoio E depois puxar minhas orelhas Bom Quem é a Val Reis né Eu sou a Valdés de Por Documentação De Formalidade Mais de Alma Eu sou a Val Reis De Formação Sou das Letras Sou da Pedagogia Sou da Arte Também Professora Por Opção Por Encantamento Sou da Arte De Paixão Sou Filósofa De Frustração Não sou uma Psicóloga Mas ainda não estou conformada Com essa minha apresentação Quero compartilhar Se vocês me permitem Uma Um poema Autoral Que bate Com esse momento Em que estou vivendo né Falo de mim Porque é o meu lugar de fala Sou uma puta E daí Desculpe aí os ouvidos de vocês A puta mulher que sou Puta com esse machismo Preconceito Arrogância Essa santa ignorância Essa misoginia disfarçada No paletó Na toga Na farda E na gravata Essa porra de fachada Cheia de grana nas malas Puta com as verdades que mentem Do silêncio inocente Puta com esse grito calado Entalado na garganta A puta mulher que eu sou Empoderada de mim Sou mulher Sou mãe Sou esposa Sou professora Filósofa Se eu quiser Sou a dona dessa porra Do meu corpo Da minha mente Da minha voz E do meu voto Grito Ergo a minha voz Já não calo mais Fale baixo Eu sei bem onde é o meu lugar Meu lugar é aqui onde eu quero E também com quem eu quero Não me venha com essa história Posso ser o que eu quiser Puta santa e louca Assim como Maria Pensar é um ofício O qual não se pode fazer por ninguém Sendo cada iniciativa de pensamento Insubstituível Bom, essa minha pesquisa Parte deste objetivo Que é investigar e problematizar Como se dá o ensino de filosofia Para e com crianças Em uma escola de tempo integral No município de Palmas Essas indagações Que surgiram antes E agora Que estão mais fortes Dentro da pesquisa Onde eu tento Entender Como que acontece Esse ensino de filosofia Embora tendo algumas Já respostas E eu sei que eu não chegarei ao fim E ainda bem Porque assim eu vou continuar pesquisando Tento responder esses objetivos Refletir sobre a importância Do ensino de filosofia Para crianças E a partir do pensamento De Meta Lipman Investigar o modo De como se dá O ensino de filosofia Com essas crianças Na escola De onde É o meu espaço De experiência Criar Elaborar estratégias Didáticas Interdisciplinar Que contribuam Com a acessibilidade Do ensino de filosofia Para crianças A estrutura Da minha pesquisa Estar assim Um olhar Para o ensino de filosofia Que esse de preto Que eu vou É o que eu trouxe Para nós hoje Para compartilhar com vocês E a partir daqui Com certeza As contribuições de vocês Irão me ajudar A continuar a caminhada O segundo capítulo Também já foi entregue Para o meu orientador E agora Já estou tecendo O meu caminhar Com filosofia e arte Com a apresentação Do primeiro colega aí Eu me identifiquei bastante E filoteatro É o nome Que eu dei Aliás eu dei não A minha aluna Quando eu cheguei Ela falou Professora hoje é filosofia Ou é teatro? Eu ia aí descobrir Então vai ser filoteatro Então partiu aí A ideia para esse título Pela minha aluna Daniela Minha pequena filósofa Bom O olhar para o ensino De filosofia com criança A partir de um pensamento Lippmanniano Trago agora A citação De Coran E o Enche que diz Incomodava Lippmann incomodava Com a forma como os filósofos Tinha fechado suas portas Para as crianças Considerou esse impedimento Insensível e injusto Lançou a ideia De que as crianças Podem e merecem Ter acesso à filosofia Não apenas lançou a ideia Mas criou uma instituição E desenvolveu materiais E metodologia Para que essa ideia Fosse uma realidade Justifica Porque a escolha De Lippmann Penso eu que Falar de filosofia Para crianças Eu não consegui Desvencilhar Lippmann Não consegui Tirar ele do meu caminho E Essa pesquisa Além de Trazer esse olhar Com o ensino de filosofia Para crianças Muito debatido Muito criticado Até também Muito defendido também Por que não filosofia Para a criança Então analisar esse processo De como se dá Essa filosofia Para a criança No ensino fundamental E eu tanto também Buscar compreender As fragilidades Desse currículo Que onde Na escola de tempo integral Que é a escola Que eu estou Onde as escolas De tempo integral De Palme Tem a componente Filosofia Que ainda bem E diferente das parciais Que tem um currículo Específico para elas Também penso Sobre as metodologias As abordagens teóricas Falta de materiais Voltado para este público Atendido Atuação dos profissionais Inclusive a minha atuação Com o ensino de filosofia Nessa faixa etária E os desafios Enfrentados Por nós Envolvidos Essas questões Que estão sendo Evidenciadas Ao longo dessa minha pesquisa Como se dá Esse ensino com criança Para que E como ensinar A filosofia Para a criança Como tornar A sala de aula Um ambiente de investigação Onde eu pego aqui A ideia de Lippmann Qual o papel Da filosofia Na formação social De um ser Qual o tempo De ensinar De aprender A filosofar O caminho triado É sobre a proposta Dessa comunidade Lippmanniana Proposta por ele Pelo Lippmann Bom São muitas indagações E o que eu mais encontro São indagações E quanto mais eu cabo Enquanto mais indagações Eu acredito que Chegar no final Eu terei mais interrogações Do que respostas Respostas Eu espero E A filosofia chegou À escola da infância Em A filosofia Vai à escola Que é a obra Que norteia Essa minha pesquisa Lippmann defende Uma metodologia Uma forma De levar As crianças E aos jovens A oportunidade De discutir Conceitos universais E a partir Ou por meio Destes Desenvolver Um espírito Investigativo E crítico E tento aqui Fazer aqui Um Tecer aqui Um caminhar Também Com uma postura Com o Silveira Que ele faz uma crítica À Lippmann Pergunta A filosofia Vai à escola? E eu Partindo da minha experiência De lá Do meu lugar de fala Eu pergunto E essa filosofia Chegou à escola Da infância? Se chegou Que filosofia É essa Que nós estamos falando? Como ela chegou? Como ensinamos Essa filosofia De criança Ela de fato Está alcançando Como ensino filosófico E vale destacar Também aqui Que a ênfase Dada ao programa E a trajetória Realizada pelo pesquisador É Por quê? Simplesmente porque Ele tornou Esse encontro Dos pares Filosofia e criança Infância Possível E então Ele é uma Ele também inspira Esta pesquisa Eu tenho ciência Que a metodologia De Lippmann Não consegue Não dá conta De todas as classes De todas as salas Mas eu pretendo Fazer um recorte Não vou usar As castilhas Já deixo bem claro Não vou usar As castilhas Nem os romances Prontos Idealizados por ele Mas eu quero fazer Esse recorte Como dito Utilizando a sala De aula Como um ambiente De investigação Filosófica Lugar de encontro Entre esses Entre estes Estes bem Professor Professora Estudantes Estudantes E a filosofia Nesse sentido Eu posso sublinhar Que a ideia de Lippmann A próxima criança E filosofia Não é o ponto De chegada Mas ela é o ponto De partida Para eu chegar Às novas possibilidades Que nunca se esgotam Né? E a ideia de Lippmann Ela traz Essa metodologia De investigação Onde professora Professor Estudantes Se coloca Como investigadores Do ato De filosofar Um ensino Mais participativo Que busca Incentivar a autonomia Do pensar crítico Da criança E ao mesmo tempo Nos convoca Professor e aluno A pensar Coletivamente Sobre o eu O nós E o outro Eu convoco também Dentro da minha pesquisa Da parte teórica O Walter Coran Por quê? As suas contribuições A respeito do aprender E ensinar filosofia Na infância E o modo E esse modo De resistência Na filosofia Na verdade É uma resistência Quando se trata Do ensino Acho que em qualquer Instância Mas no ensino Voltado para a criança Parece que o desafio Não sei Porque eu falo isso Porque é meu espaço Né? Fica mais Parece que mais complexo E redimensionar A partir disso Também Dessas teorias Redimensionar O meu caminhar E a minha prática Pedagógica De resistência Diante desses desafios De ensinar Filosofando Ante esse cenário Né? Em que se reina As políticas de negação Negação da vida Da ciência E também Da educação Se eu tiver Se eu tiver muito rápido Avisa, gente Que eu falo correndo Práticas filosóficas Com criança E a sala de aula Como ambiente investigativo É possível Tornar a sala de aula Como ambiente investigativo Como propôs Lippmann? Será? E Lippmann afirmava Que comunidade De investigação É um lugar seguro Para o estudante Pensar Escutar Dividir opiniões Com respeito Desenvolver questões A partir das ideias Dos outros Então Essas práticas filosóficas Com criança Elas acontecem Dentro Dentro dessa 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 situação De investigação Não é fazer Com que as crianças Se tornem Investigadoras E cientistas Não Mas a partir Das suas investigações Com seus próprios Com sua própria experiência Com suas próprias inquietações Porque Sabido que a criança Ela é um ser curioso Por natureza Porque não Usar essa curiosidade Para torná-la Investigadora Dessas próprias curiosidades E a sala de aula Por que não? Eu trabalho numa escola De tempo E as crianças Passam o dia inteiro lá Só vão para casa Praticamente no final do dia Então É lá na sala de aula O ambiente é mais propício Para fazer com que elas Se apaixonem também Pela filosofia Questionar Elas questionam Elas são curiosas E daí O professor Qual é o meu papel De filósofa Ou professora De filosofia Dentro desse espaço Ambiente Investigativo Orientar Não ensina Ninguém ensina ninguém Como disse Paulo Freire Ninguém ensina ninguém Mas podemos mediar Esses conhecimentos De forma que Esse ensino Possa ser possível E qual o sentido Da filosofia Dentro da escola? Essa é uma questão Também que se propõe Que me proponho A repetir O lugar da filosofia E da criança Na escola Como encontro Dos possíveis E a sala de aula Repito Como esse ambiente De investigação Não se limita Às respostas prontas Ela procura Ela procura Acompanhar A curiosidade Da criança É o que eu tenho Tentado fazer Dentro da minha experiência Procurar Acompanhar A curiosidade Da criança Procura incentivar Também Os educandos E as educandas Para que elas Conquistem essa autonomia No ato de pensar Antes de falar Ensinar a pensar Antes de que Antes que vocês Elaboram aí O questionamento Pensar todo mundo pensa De fato É todo mundo pensa Mas não é esse pensar Automato Esse pensar Do cotidiano Esse pensar Sem direcionamento Sem reflexão Vamos ver É um pensar Com reflexão Um pensar Um pensar superior Como defende Lippmann Um pensar superior Um pensar mais reflexivo Que eu possa Refletir a minha A minha realidade As minhas Experiências E que possa Sair Sair de um ambiente Da sala de aula Que possa transpor Os muros da escola E é este Que a gente se propõe Dentro desse ambiente De investigação Filosófica É Sair do automatismo Né A infância e o tempo De se filosofar Como diz Cohan Não existe Limite cronológico Ou de qualquer outro tipo Que possa minar Tal importância Não é necessário Uma preparação prévia Como o extenso currículo Que Platão ideou Na República Para ter acesso A filosofia Não há requisitos prévios Para participar Dessa busca A não ser O reconhecimento De sua necessidade E do não saber Sobre o assunto Para ser investigado Assim como o desejo De querer aprender Provável que a criança Com certeza Pela sua propriedade Ela não tem noção De que precisa Da filosofia Mas é aí onde entra A minha função De professora De filosofia Para despertar Incitá-los A querer saber Da filosofia A gostar Da filosofia E pensar Essas práticas Filosofia Com crianças As estratégias Que eleva Que dê conta De suas curiosidades E eu parto Da premissa De que Se a educação É a preparação Para a vida Em sociedade Preparar futuros Cidadãos Deve ser o papel Do professor Filósofo Ou não filósofo Em seu ofício De ensinar filosofia Que pensa a escola Como o espaço Possível Dessa preparação E sobretudo De ensinar E aprender Então há um tempo Então formando O tempo aqui Não vai me permitir Sobre os três tempos Também da filosofia Então ele faz uma comparação Que a criança Também tem um tempo Tem um tempo Do filosofar E qual é esse tempo? Ah O Lippmann diz que Se aprende a filosofar Juntamente com a linguagem Então Quando eu aprendo a falar Eu também já aprendo A questionar Já aprendo a indagar Bom A infância E esse ato De filosofar As crianças Precisam crescer No exercício Desta capacidade De pensar De indagar-se E de indagar De duvidar De experimentar Hipóteses De ação De programar E de não apenas Seguir os programas A elas Mais do que propósitos E impostos As crianças Precisam ter assegurado O direito de aprender A decidir O que se faz Decidindo Se as liberdades Não se constituem Entregues a si mesmo Mas na assunção ética De necessários limites A assunção ética Desses limites Não se faz Sem risco A serem corridos Por elas E pelas autoridades Com que Dialeticamente Se relacionam Então a criança E esse ato De filosofar Diante disso E sem negar As particularidades Da criança Que tem o tempo Da criança Que seu tempo Também é o do brincar É imprescindível Que ele seja Dada as possibilidades De para construírem Mesmo que De uma forma simbólica A partir das brincadeiras Dos brinquedos Dos jogos teatrais Que eu uso bastante Os jogos teatrais Também Dentro do ato De ensinar filosofia Em relação Ao mundo Que ele é próprio E a partir Dessas construções Com o brincar Elas também Possam ir Experienciando Formas ativas Genuínas E interpretativas Se percebem E criam Relações Pessoais Sociais E culturais A partir Dessas experiências Com o criançado Desse modo Cinco minutos Ok Não tem cinco minutos Beleza Suficiente Desse modo Conclui-se Que a presença Da filosofia Na escola E do pensamento Reflexivo Nas práticas De ensino Elas são fundantes Para ressignificar Este espaço E para aperfeiçoar O aperfeiçoar Da criticidade E o pensar Reflexivo E a infância E defender Essa presença Da filosofia Desculpa aí Na escola É acreditar Que é possível Filosofar Em qualquer idade Espaço E tempo Significa também Enfrentar barreiras E resistir A violência Contra o pensamento Filosófico Que permeia A nossa contemporaneidade Sabemos muito bem disso Em tempos tão difíceis Marcado por um negacionismo Exorbitante Onde nega-se tudo A ciência O conhecimento A política A vida A morte Até a morte nega E a democracia Ensinar a pensar Hoje É Antes de tudo Um ato de resistência Resistir é preciso E urgente Para ressignificar A prática Para o pensar Filosofão Então Dentro desses laboratórios De ensino A sala de aula Como ambiente investigativo Eu, professora Val Misturo tudo Eu crio Recrio Atuo Pesquiso Produzo Junto filosofia Com teatro Música Enfim a arte Transbordo na poesia Porque não caibo mais em mim Minha práxis É persistente E meu ensinar É resistente Obrigada Nós é que temos que agradecer Pela sua generosidade Em compartilhar A sua pesquisa Conosco Gente, nós temos ainda Duas apresentações Eu não sei Quem fez a programação Não fui eu Mas eu sei Que nós temos aqui Ainda duas Duas apresentações Então vamos Passar para as próximas Para que a gente Ainda tenha tempo De comentar Todas essas Maravilhas Que a gente está Vendo aqui Agora Nós temos o professor Caio Caio Alberto Martins Da UFBR E o título é Neutralidade e determinismo Tecnológico Segundo Andrew Fimber E a impressora 3D Nas aulas de filosofia Para o ensino médio Caio Boa noite a todos Estão me ouvindo Eu vou tentar Projetar aqui Daí vocês me avisem Se está aparecendo Porque às vezes Não aparece Vamos tentar aqui Está um pouquinho Que ele está abrindo Acho que só está A apresentação inteira Não está aparecendo Não Eu vou tentar Mais uma vez Entrar na Compartilhar Se não Eu deixo assim mesmo Tentar mais uma vez Acho que agora Consegui Está aparecendo Sim 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 Obrigado Então para Seguir aqui Eu coloquei Esse título Para a apresentação Justamente Para fazer Um apanhado Geral Das ideias Aqui principais Da minha pesquisa Então neutralidade Determinismo Tecnológico Segundo Andrew Lewis Finber Impressora 3D Então isso é fruto Então Da dissertação Que eu estou construindo Como a professora Verônica já mencionou Eu sou da Universidade Federal Do Paraná O orientador É o professor Doutor Alex Calazans E a dissertação Que está sendo construída No momento Tem esse título E o uso Da impressora 3D Nas aulas de filosofia Para o ensino médio Uma análise Da tecnologia A partir dos conceitos De neutralidade E determinismo Tecnológico Segundo Andrew Finber Eu antes De avançar Para algumas Questões centrais Aqui Eu gostaria De chamar atenção Por que Finber Eu acho que essa É uma possível Pergunta Que poderia aparecer Numa apresentação Como essa Então eu separei Algumas coisinhas Ali só para citar E mencionar Porque nem sempre Todos conhecem O Finber Então é um filósofo Ativo Ele é vivo Muitos Às vezes A gente fala Sobre filósofos Muitas vezes Já são falecidos Ele tem bastante Publicação ainda Ele está ativo Então ele nasceu Em 1943 Em Nova York E o seu interesse Pela filosofia e literatura O levaram para a formação Em filosofia Graduando-se Na Universidade John Hopkins Em 65 E na Universidade Da Califórnia Em San Diego Onde obteve o título De mestre Em 67 Nos anos posteriores Passou pela Universidade De Paris Ao retornar aos Estados Unidos Ele realizou o doutorado Na Universidade da Califórnia Sob a orientação De Herbert e Marcuse Concluindo essa etapa Em 73 Além das Muitas ocupações Como conferencista E docente Visitante Em instituições De diferentes países Ele também trabalhou Na Universidade Estadual De San Diego Acho que está travado Aqui Vamos Aí voltou Atualmente ele possui A Cátedra Canadense De Pesquisa Em Filosofia Da Tecnologia Da Escola de Comunicação Da Universidade Simon Fraser Em Vancouver No Canadá E aqui E aqui algumas coisas Que nos fazem Pensar um pouco No que eu vou propor Aqui para falar Então ele Tem alguns predecessores Inclusive aqui Martin Heidegger E Jacques Zellou Que viam a tecnologia Que afetava a vida Das pessoas Mas na maioria Das vezes Essa influência Fugia do controle Delas Para a Fimber A tecnologia E a sociedade Se afetam reciprocamente Ou seja Elas têm esse contato De um lado E do outro Por isso ele se separou Dos que veem a tecnologia Apenas como um instrumento Que é o que a gente Vai conversar aqui Então a fundamentação teórica Que é o que eu tenho Construído no primeiro capítulo Aproveitando da exposição Da colega Eu quero dizer que Nós estamos trabalhando ainda Tanto no primeiro Como no segundo capítulo Então ainda tem muita coisa ali Que eu estou ajustando Nessa pesquisa Então basicamente Passa aí pela neutralidade O determinismo O duplo aspecto De certa maneira E a impressora 3D A partir do pensamento Do Fimber Como eu mencionei Porque ele Então é isso Que eu vou explorar A partir desse momento aqui Alguns conceitos aqui Eles são importantes Por exemplo O determinismo Que é comumente Compreendido A partir de ações rígidas Das leis da natureza Em que há relações De causa e defeito No pensamento Fimbergiano O determinismo Pode ser entendido A partir da ideia De que as tecnologias Têm um sistema Autônomo, lógico, funcional Que pode ser explicado Sem referência à sociedade Então é algo determinado Que seria aquele primeiro ponto ali A questão da neutralidade Também A tese da neutralidade Atribui um valor A tecnologia Mas é um valor Meramente formal A eficiência A qual pode servir A diferentes concepções De uma vida boa Um valor substantivo Pelo contrário Envolve um compromisso Com uma concepção específica De uma vida boa E também a questão Aqui do duplo aspecto A teoria Fimbergiana Do duplo aspecto Consiste no entendimento De que há dois usos Da mesma tecnologia Como duas formas De instrumentalização Isso se dá Na relação entre O aspecto técnico E os elementos sociais Então Diante da filosofia Do Fimber Agora comentando Um pouco sobre isso A análise aqui Da pesquisa Ela está baseada Na impressora 3D O uso da impressora 3D Como um elemento Que pode ser interpretado E discutido A partir da filosofia Da tecnologia Do Fimber E para isso Eu gostaria também De mencionar aqui Que o Fimber Apresenta uma ênfase Não determinista Na qual ele defende A teoria crítica Da tecnologia Que consiste na defesa De que a tecnologia Não resulta só Do controle racional Sobre a natureza Mas da necessidade Intrínseca Dos elementos sociais E seu desenvolvimento E eu já vou apresentar Um pouco no aspecto histórico Da impressora 3D Como isso se aplica A teoria crítica Em que Fimber É adepto E sobre a qual ele afirma Que os seres humanos Essa é uma crítica Que ele faz Não precisa esperar um deus Para mudar a sua sociedade Tecnológica Em um lugar melhor Para viver Uma clara crítica Ao pensamento de Heidegger Que defendia Uma posição contrária A essa afirmação Então basicamente A pesquisa Ela caminha por aqui E aí nós chegamos Naquilo que Eu gostaria de falar Mais agora Aqui para fundamentar Tudo isso Que é a tecnologia Da impressão 3D E a filosofia Da tecnologia De Fimber Então nessa imagem Nós temos bem claro Se a gente for imaginar Nós temos ali Um objeto Um objeto técnico Um objeto Que envolve tecnologia E nesse objeto aqui Nós podemos pensar Vários elementos Inclusive a própria Filosofia da tecnologia Do Fimber O que nós sabemos Sobre a impressora 3D Que o precursor dela Foi o Charles Hu Existe uma discussão Até hoje Muito grande Se de repente Não foi uma outra pessoa Lá do Japão Enfim Mas o que nós sabemos É que na década de 80 Ele é a referência Vamos dizer assim Ele teve a patente Ele criou aquela empresa 3D System E ganhou notariedade Por fazer isso Então quando a gente Pensa nesse aspecto Da impressora 3D Lá no começo Ela tinha um objetivo Ele estava ali O contexto da história Desse senhor Que apareceu na imagem É o contexto da criação Para resolver alguns problemas Que ele tinha ali Principalmente ali pessoais Queriam resolver Algumas questões E com o passar do tempo A impressora Ela começou a ganhar Um novo sentido E esse novo sentido Foi o uso Que as pessoas fizeram Atribuindo valor E esse valor Aí entra a questão Do elemento social Que esse elemento social Faz com que Ela sofra uma influência Como um instrumento tecnológico E muitas vezes Esses interesses sociais Eles também não são previstos E nesse caso aí Por exemplo Tem uma prótese ali Que foi feita nessa imagem Então tem muitas coisas Que vão sendo usadas E principalmente na área da saúde Por exemplo Atualmente tem vários casos De vários implantes Que acabam sendo realizados Porque alguém viu Naquela tecnologia Um uso que não é só Por quem Pensou ela no começo Ou padronizou Esse uso da tecnologia Então aqui por exemplo Nessa imagem Nós temos um exemplo clássico De uma virtualidade Da impressora 3D Da tecnologia de impressão 3D Então a impressora 3D Ela tem uma discussão Muito grande Sobre o que ela é de fato Então nesse caso aqui Trata-se do aspecto digital Ligado ao mundo computacional Existem softwares Programas e plataformas Como o TinkerCAD Que é o software Que eu uso na escola Onde eu trabalho Aqui no Paraná E que oferece A possibilidade dessa modelagem A impressora sozinha Ela não imprime nada Ela precisa de uma modelagem E tem um formato específico Tem toda uma estrutura E você precisa disso Aqui no estado do Paraná Nós temos o Arruba Escola Que é utilizado Na rede estadual Que serve inclusive Como referência Para poder trabalhar isso Com os alunos Que é o que eu vou falar Já um pouquinho mais Para frente ali Para falar da questão Da prática Então esse uso Do Arruba Escola É vinculado a Google E daí dá para ter acesso A esse programa Então é feito o cadastro E não paga nada Então A própria escola Tem essa estrutura Eu trabalho Em uma das poucas escolas Que eu tenho notícia Que eu tenho conhecimento Que tem impressora 3D Num projeto chamado Conectados Que foi trabalhado Aí no Paraná E nos anos 2017 Aproximadamente Então Diante dessa questão Da impressora A gente precisa trazer Nessa discussão Nessa pesquisa Um pouco os elementos históricos Justamente para tentar entender Como foi esse processo E esse processo Ele passa Desde o seu criador Ou daqueles que começaram Vamos chamar assim Através da empresa E o rumo que isso foi seguindo Como algo que pode ser analisado Lá pela filosofia do Fimber Então por exemplo O Jacuz Não sei se a pronúncia está correta Mas é um professor Lá da Universidade Dos Estados Unidos Então Ele colocou aqui Pelo menos 5 ou 6 momentos Que nós podemos falar Dessa tecnologia De impressão 3D Então entre os anos De 70 e 80 Tem como base Os precursores da tecnologia Chamados por ele De fabricação de protoaditivo Então eles tiveram Preocupação exclusivamente De fazer aquilo Que ele se propôs inicialmente Entre os anos de 80 e 90 Tem como característica O surgimento das três Tecnologias de impressão 3D E a criação da primeira Empresa do ramo Então começaram A surgir outras empresas Para poder fazer isso Só que o valor Era muito alto Então Isso não fazia Com que as pessoas Tivessem uma espécie De acesso democrático Um acesso A essa tecnologia Que é uma das questões Que o Fimber Coloca também Nessa questão Da democratização Do uso da tecnologia De 90 a 2005 No qual o amadurecimento Da tecnologia É perfecivelmente Realizado por empresas Privadas também Tem essa questão Do uso mais uma vez De 2005 a 2012 O período marcado Pela abertura Ao grande público E aí sim Ela começa a ter Esse uso social Da tecnologia A partir de 2012 2013 Até os dias atuais Em que as novas Tecnologias adicionais Junto com o apoio Do governo federal Nesse caso aqui Dos Estados Unidos De modo específico E no momento presente Se a gente puder Se nós pudermos Colocar ali Até seis momentos No qual o foco É desenvolver novos materiais E é onde nós estamos Aqui no Brasil Ainda custa caro Se a gente for considerar A média de uma impressora E aqueles que tem acesso Geralmente Trabalham com isso Ou talvez seja curioso Então Esse uso No ambiente escolar Ele pode ser Discutido também A partir da filosofia Do Fimberg Que é o que eu já vou dizer Na sequência Então independente Do processo De impressão 3D Utilizado O resultado final Dependerá da aplicação E interação De três componentes principais O hardware O software E o material Como vocês podem ver Nessa imagem Vejam que mesmo ali Que está segurando A câmera ali É algo que foi feito Pela impressora 3D Então E como que foi feito Ela fez a impressão A partir do modelo Então ali tem um computador Do lado É onde você foi projetado Então a tecnologia Da impressão 3D Ela envolve Vários elementos Não é só Só a questão Da parte final Do produto Então ela tem Uma sequência E essa sequência Ela passa também Pela visão Do operador A pessoa que opera Que pensa isso Ela também traz Uma visão de mundo E também ela tem Essa questão Do elemento social O acesso Que ela tem a isso E como ela compartilha Desse material Então a atenção É mais frequente Dada ao hardware Geralmente a própria impressora Quando você vê um modelo Ali como está aparecendo Um pedaço nessa imagem É o que as pessoas Geralmente falam Olha, isso é uma impressora 3D Que ela só executa No caso ali Que ela cria o objeto No entanto É o software Que define a forma do objeto E a maneira como o hardware Constrói o objeto E o material Que define a funcionalidade Dos objetos Que são absolutamente vitais Para o sucesso Da aplicação 3D Na impressão Em qualquer cenário Uma tradução livre aqui Porque está em inglês Esse material Então como está aparecendo Aqui na imagem Nós temos um filamento Esse é um material Que é produzido O que a impressora precisa Além daquele arquivo Do software lá E do operador também Então a tríade Está fechada Dentro de um treinamento Habilidade e experiência Do usuário Porque a impressora A impressão 3D ainda Não é um processo automático Então passa por isso Nós recentemente Nós tivemos várias notícias Por exemplo No caso da pandemia Foram construídas As face shields As máscaras lá Algumas casas Já são construídas Com impressora 3D Alguns implantes Aí também Então existe essa questão Da experiência do usuário Como qualquer outro processo Prática a discussão Então a princípio O que está acordado É que o público Vão ser alunos Do terceiro ano Do ensino médio E o conteúdo estruturante Ainda é mantido Porque ainda não chegou O novo ensino médio Ainda não vai atingi-los Para o próximo ano Pelo menos No pensamento Da minha pesquisa É a filosofia da ciência Ainda São os alunos Que estão no segundo ano Esse ano Que vão chegar lá No terceiro ano E aqui na nossa Realidade do Paraná Nós temos uma aula Por semana atualmente Eram duas Até o ano passado E aí, claro Bagunçou bastante A pesquisa Porque quando eu fiz A seleção Como eu imaginava A prática Ela passava por mais aulas Uma série de coisas E a pandemia Enfim A questão do ensino Também remoto Hoje ainda temos Aqui no Paraná O pessoal que está no MIT O pessoal que está na impressa O pessoal que está na sala Enfim Ainda nós estamos Nesse estado Onde tem várias Situações Então adaptar Essa prática Também Está passando Não só passou Mas está passando Por várias adaptações De como usar isso Com os alunos Então a metodologia Da prática Ela parte Do método Construtivista Do Wendel Fimber Então o construtivismo Social Argumenta Que as funções técnicas Não estão pré-definidas Mas são descobertas No decurso Do desenvolvimento E uso de objeto E aí nós temos O exemplo do Minitel Que está aparecendo Na imagem aí Que é um caso clássico Que aparece Inclusive no texto Lá do Fimber Que ele coloca Esse exemplo Da França O uso Que Inclusive Há relatos Vários relatos Aqui não teria tempo De dizer de todos Mas nós temos relatos De muitas pessoas Que tiveram Essa experiência Com o Teletel E o pessoal Queria manter isso vivo Até como uma espécie De nacionalismo Francês Professor O Teletel Oi Cinco minutos Ah tá Então Na sua configuração final O Teletel Foi largamente moldado Pela preferência Dos usuários Então o governo Pensou Em colocar Vamos dizer assim O povo Eles pensaram Uma visão determinista Dessa tecnologia Onde As pessoas Deveriam fazer Determinado uso Sobre essa tecnologia E eles começaram A fazer Vamos dizer assim Moldar as suas preferências Colocar a sua cara Vamos chamar assim O seu rosto naquilo Se viam naquela tecnologia Que é justamente Isso que vem O encontro lá Do Fimber E por enquanto Nós estamos aqui Discutindo também O capítulo 2 Relação do uso Da impressora 3D Nas aulas de filosofia Concepção Fimbergiana De tecnologia Então por enquanto Até onde eu consegui Avançar na pesquisa Nós temos aí o Fimber Com construtivismo Social Que é a fundamentação Teórica Ele também vai fazer Parte da fundamentação Da prática Eu coloquei Alguns autores aqui Que por enquanto Se for trabalhar O texto Uma aula com o texto Enfim O Fouché O Fouchar Enfim Jean Jacques Furnenberg E o Paulo Freire O método Paulo Freire Que teria ali A teoria Sócio-construtivista O Walter Omar Cohen Que é o que eu estou Pesquisando agora Eu não estou pronto Ainda nisso Porque é o que Foi a sugestão Inclusive Da disciplina Que eu estou Trabalhando agora Junto com os colegas Do laboratório De prática Foi mencionado Sobre ponto de partida E ponto de chegada Já que também O Cohen Vem dessa tradição Então a princípio Seria isso E também uma coisa Muito interessante Que eu encontrei E gostaria de compartilhar Aqui da pesquisa Essa visão pedagógica Da mantenedora No caso A Secretaria de Educação Do Paraná Sobre o que ela tem Da impressora 3D Então como profissionais Da educação Sabemos que não podemos Andar na contramão Das tecnologias Já existentes Em nosso cotidiano E que cada dia Mais invade Nosso espaço escolar Nesse contexto Necessitamos fortalecer E engajar Nossos estudantes Em atividades Que envolvam Os diferentes Conteúdos curriculares E ao mesmo tempo Lhes propiciem A resolução criativa De problemas E o desenvolvimento Do pensamento crítico Considerando inevitavelmente O uso da tecnologia Quer dizer A visão Que a Secretaria de Educação Tem sobre o uso Das tecnologias Aqui também Tem mais uma passagem Desse material Países como China Estados Unidos E Reino Unido Estão na vanguarda No que se refere Ao uso e inserção Da impressora 3D Na escola Diante desse cenário A impressão 3D Também tem citada Como parte Das tecnologias Denominadas Contra o ponto zero Ou ainda Alguns Tem chamado De quarta revolução industrial Também faz uma referência A externa Porque os outros Estão usando E nós vamos usar Mas tem essa questão Do elemento também Do uso Que não é Colocado aqui A partir dos alunos Ou da experiência Que as pessoas têm Mas a partir de algo Que vem de fora Porque eles usam Nós devemos usar Se a impressão 3D Está com outros recursos Tecnológicos Iniciando uma nova Revolução industrial Que transformará Fundamentalmente A forma como vivemos Trabalhamos E nos relacionamos Certamente afetará Também os processos De ensino E de aprendizagem Também veja a presença Do uso das tecnologias Na sala de aula E como trabalhar isso A partir da filosofia Como uma questão Aqui para se debater Sobre essa visão Aqui Então para concluir Aqui por causa do tempo Num primeiro momento Eu fiz esses passos Aqui da etapa Da prática Mas ele vai ser revisto Até porque A minha dificuldade Para poder fundamentar E onde eu estou Nesse momento Na pesquisa É o seguinte Fimber e Freire Nós já temos Claro aqui na pesquisa Mas a fundamentação Dessa aula A visão Das diretrizes Curriculares Ela foi baseada No galo Então eu Num primeiro momento Quando eu comecei A pensar essa discussão Sobre trabalhar um texto Ali o que é Filosofia e tecnologia Sobre problematizar Sobre investigar Sobre criar conceito Avaliar Eu pensei nesse primeiro momento A partir do galo Mas o que eu estou construindo E onde está a pesquisa Nesse momento É Eu vou transformar isso Para o lado do Corno Né Eu acho que já deu Os cinco minutos Não sei Sim Estamos no último minuto Bom Perfeito É Eu estou só É que se eu falar Eu vou longe Né Mas É Então eu só quero agradecer Pela atenção Né Porque tem Tem bastante coisa Que eu não pude falar aqui Mas dá para ter uma noção Mais ou menos Do que eu estou pesquisando Então muito obrigado Claro Nós que agradecemos Caio Sim Esses 20 minutos Passam muito rápido E E essa sessão Ela ficou Sobrecarregada Nós temos Ainda bem que nós temos Todos os professores Previstos Né Mas o tempo está muito Muito curto E Por fim Gente Nós temos o professor Paulo Renato Oliveira Silva Da Universidade Federal Do Espírito Santo E o título é Ensino de Filosofia Na Socioeducação Uma Perspectiva Pluriversal Ou Pluriversal E Antirracista Olá Boa noite Tudo bom Boa noite Muito obrigado Em primeiro lugar Queria agradecer A organização do evento Pela compreensão Aqui em Vila Velha Na última terça Quando seria a minha apresentação Nós tivemos um Um grande fenômeno climático E eu fiquei preso Numa inundação Na cidade E agradeço De todo coração A oportunidade De estar Apresentando aqui Agradeço também A presença Do meu Grande mestre Doutor Orientador Professor Antônio Vidal Nunes Por prestigiar Nosso trabalho Já defendi A minha dissertação No mês de outubro E venho aqui Com vocês Partilhar um pouco Do meu trabalho Deixa eu abrir O slide Que eu preparei Vocês me avisem Por favor Apresentar Pronto Vocês conseguem Ver aí Sim Obrigado O ensino de filosofia Na sócio-educação É uma perspectiva Pluriversal E antirracista Por que pluriversal? A nossa pesquisa Foi baseada No afroperspectivismo Ou seja Foi baseada Totalmente Nas filosofias Africanas Em toda Em toda a discussão Do colonialismo E do descolonialismo Do pensamento O pluriversalismo É uma das suas Vertentes Que diz Que O debate Filosófico Deve ser Pluriversal Ou seja Se ater Aos vários Universos Das culturas Mundiais Então vamos lá No começo Trago Uma citação Que está Na minha Dissertação O nosso Achille Bembe Na crítica Da razão negra Que ele diz Que o passado Pode servir Como motivo De inspiração Pode-se aprender Com o passado Mas os conceitos Morais De dever De responsabilidade De obrigação Decorrem diretamente Do nosso entendimento De futuro O tempo do futuro É o da esperança O presente É o tempo do dever Por que eu trago Essa citação Porque A proposta Da nossa pesquisa Para a socioeducação É que Nós podemos Nós temos o dever Aliás Podemos não Nós temos o dever De levar Para os sócios educandos Todas as possibilidades Filosóficas Fazem parte Da nossa formação Cultural Como brasileiros Infelizmente A As nossas Academias Né Nossas academias Nossos centros De filosofia Nas universidades Muitos ainda relegam A filosofia Vinda da África As filosofias Nativas E por que não Muitos estudantes Ou cursos Não prestigiam A filosofia brasileira De fato Então o Profilo Ele Traz essa característica Inclusora No seu programa O que eu acho Muito interessante E a nossa pesquisa Parte desse Desse ponto Pois bem O que seria Então a socioeducação Para Né Para a gente Deixar bem claro A socioeducação É o projeto Educacional Voltado Para os jovens Em conflitos Em conflitos Com a lei Que estão Sobre o tutelo estatal Ou seja São os jovens Que né Estão recolhidos Estão com sua liberdade Privada E ali eles Entram em um processo Não de De cárcere Né Não de prisão Usando uma linguagem De senso comum Mas eles Eles vão para Esses centros Socioeducativos Para que os seus direitos Básicos De cidadãos Comecem a ser Né Eles comecem a ser Respeitados E E realmente Efetivados Pelo Estado Então Dentro dos Centros Socioeducativos Além da educação Eles recebem Todo o atendimento De saúde Recebe Direito ao lazer Todos os direitos Que fazem parte Do seu Espectro Como cidadãos Né Então vamos lá Como é que o ensino De filosofia E a socioeducação Se encontram O ensino de filosofia E a socioeducação São realidades Extremamente modernas Na nossa Historicidade Educacional Básica Eu trago Essa frase Tendo como Ponto de partida O retorno Da filosofia As escolas Secundárias Básicas E foi a partir De 2008 Junto Junto com isso A criação Da socioeducação Então são dois 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 Fenômenos Que são muito Recentes E carecem ainda De um aprofundamento Carecem De bastante estudo Para o aperfeiçoamento Desse trabalho Mais uma vez O programa Profilo Permite esse aprofundamento E eu já vi aqui Alguns trabalhos Em várias vertentes E isso Isso que é o importante Porque Vai desenvolver Para o ensino de filosofia Cada vez mais A sua eficácia Para o aluno Então muito Do trabalho Dos professores E professoras Nesses campos Necessita o que? De novas eficácias Propostas pedagógicas Tendo como horizonte O resultado de o que? Uma aprendizagem crítica De todos os sujeitos Envolvidos No ensino de filosofia Na socioeducação Por que todos Os sujeitos envolvidos? Porque não são Somente os socioeducandos Que precisam Dessa aprendizagem crítica São também Os agentes Socioeducativos Que trabalham Dentro desses centros Muitos professores Que em sua formação Como docentes Não receberam O devido O devido conhecimento Não desenvolveram Essa parte Das culturas Africana Afro-brasileira E nativa Indígena Então Muito do preconceito Que esses Esses socioeducandos Sofreram E por conta disso Eles se encontram Naquela situação Acaba Se reafirmando Por esses profissionais Que ali dentro Só reafirmam A situação Dos estudantes Anteriormente Então Essa negligência Na preparação Dos profissionais Para a socioeducação Nesse sentido Principalmente Dos professores É resultado Do racismo estrutural Que está instalado No tecido social Do nosso país Estamos diante De uma questão Bastante urgente Nos nossos dias atuais O ensino de filosofia Em centros socioeducativos Reconhecendo a diversidade Cultural De nossa nação E cumprindo o direito A uma escolarização Que reconheça Como fundamental As culturas Africana Afrobrasileira E indígena Então isso é fundamental Como que eu estruturei A minha pesquisa E como que ficou O resultado disso No primeiro capítulo Nós debatemos O ensino de filosofia Racismo Socioeducação Então nós Trabalhamos exatamente Nesse sentido De explicar A necessidade Do ensino de filosofia A necessidade Da socioeducação E como o racismo Principalmente O racismo estrutural Se encontra Nesses dois ambientes Aí nós discutimos O ensino de filosofia Para a socioeducação O socioeducando O aluno ali O educando E o ensino de filosofias A socioeducação Em a lei 10.639 2003 Que diz respeito Justamente Ao ensino Das culturas Africana Afrobrasileiras E indígenas O racismo epistêmico Contra a filosofia brasileira Ou seja Como que o discurso Racista Dentro ali Da própria Da própria tradição Filosófica ocidental Não auxilia A filosofia brasileira Justamente Para que haja Uma identificação Dos estudantes Com a filosofia E o racismo epistêmico Questões lógicas Históricas Onde eu trouxe Esse debate Justamente Mostrando O seu contexto E os seus resultados No segundo capítulo Trouxemos a filosofia Ubuntu E suas possíveis aproximações Com a prática sociocativa Por que a filosofia Ubuntu? A filosofia Ubuntu Vindo oriunda De África Do povo Ubuntu Eu me Eu Me amparei justamente Na proposta De um buntu Do filósofo africano Mogob Ramose E ele Traz Como Essa filosofia Justamente Essa cosmovisão Pluriversal Da cultura humana E ele vai Contra A ideia De um discurso Universalista Ou seja De uma humanidade universal Não Ele prega Exatamente o contrário Ele prega A humanidade Pluriversal Todos ali Se entendendo Então No primeiro subcapítulo A gente discutiu A questão da socioeducação E essa ética Ubuntu Que a gente pode ter Como uma grande figura Que representa O Nelson Mandela Madiba No segundo capítulo A gente discutiu Por uma socioeducação Antirracista Que seria o resultado A luta antirracista Nesse processo Seria o resultado Do ensino Da filosofia Ubuntu A própria filosofia Ubuntu Traria esse caráter Antirracista Para as aulas E os alunos Entenderiam ali Como é necessária Uma postura antirracista Em nossa sociedade E no terceiro ponto Nós trouxemos A questão da oralitura Ou seja A tradição Da oralidade Da cultura africana Porque nos centros Socioeducativos Os sócios educantes Eles não podem Manusear Materiais Fora do ambiente escolar Ou seja Eles vêm para as salas Para as escolas Espaços pedagógicos Fazem o seu trabalho E posteriormente Quando voltam Para as suas moradias Eles não podem Carregar nenhum material De leitura Então a oralitura Entre eles ali A troca de ideias Depois das aulas Seria uma grande ferramenta De desenvolvimento filosófico No terceiro capítulo A prática de um ensino De filosofia antirracista E alguns resultados Então a gente Mostra ali Como é que foi O Ubuntu Dentro da sala de aula Como é que essa filosofia Essa postura Ubuntu Da filosofia Do ensino Do professor Do contexto geral Da aula para os alunos Como é que isso foi Foi bom E as rodas de filosofia Que é uma proposta Do professor Renato Nogueira Onde ele propõe O ensino de filosofia Como algo Algo similar Às rodas de samba No Rio de Janeiro Onde um sambista Começa E vão trocando ali Os improvisos E ali vão Vai se criando Toda obra No nosso caso aqui Para o nosso contexto cultural Ao invés de trabalhar Como uma roda de samba Eu trouxe como um desafio De MCs de funk Ou de rap Onde os alunos Iam ali Entre eles Falando Sobre os conceitos E o que eles entenderam Sobre Sobre a filosofia Ubuntu Então O grande O livro A obra Que eu escolhi E que ampara Todo o nosso trabalho É o ensino de filosofia E a lei 10.639 Do professor Renato Nogueira Da Universidade Federal Rural Fluminense E nesse livro O professor debate Alguns temas E esses temas Estão inseridos Na minha crítica E debate Da dissertação O primeiro deles A obrigatoriedade Do ensino de filosofia africana Afro-brasileira Então O professor Renato Ele traz à tona Que nós Temos o dever Nós como professores Temos o dever De ensinar Essas filosofias Para os nossos alunos Independente Da sócio-educação Ou não Pois a maioria Da nossa população Se identifica Como negra E tem suas raízes Também Vindas de África Então A gente Não pode Negar Esse Conhecimento Aos alunos O segundo ponto É a grande crítica A respeito Da formação Nas licenciaturas De filosofia O Nogueira Ele Fez uma pesquisa E um percentual Altíssimo Dos licenciados Nas suas entrevistas De pesquisa Contam Que Em nenhum momento Da sua preparação Como professores Foi ofertado Algum tipo De formação Ou de conteúdo Das filosofias africanas E no terceiro ponto Estratégias pedagógicas Para a inclusão Das filosofias africanas E afro-brasileiras Nas aulas Como as rodas de samba Que eu transformei Nas rodas de funk São estratégias Para trazer Para demonstrar Para os alunos Como que Esses saberes Vindos de África Fazem parte Do contexto Cultural deles Então Professor São mais Cinco minutos Tá bem Então adiantando aqui Eu trouxe Um pequeno exemplo De um resultado Nós discutimos Em uma aula Sobre o existencialismo É a ética Ubuntu Sobre o que é existir Segundo A filosofia Ubuntu E um aluno Fez uma Uma formação De Concatenou a sua ideia Com cinco máximas Eu achei isso Interessantíssimo E eu Incluí na minha dissertação Trouxe aqui Para partilhar com vocês A discussão era Sobre o que é viver O que é viver Para a morte Ou existir Nesse sentido Então ele diz Primeiro Que viver o presente Para construir o futuro Melhor No segundo ponto Ele Você precisa ter Consciência Para se prevenir Da morte Porque com a morte Sua Muita gente Vai ficar desamparada Então Ele se linca Ele vê a vida Ele vê a vida Como uma comunidade No terceiro ponto É porque nós Não conhecemos a morte Ou seja Ele traz esse debate Como assim Ao conhecer a morte Nós não podemos Partilhar com outro Que seja a morte Então Nós vivemos Sem conhecer a morte No quarto ponto Porque eles Ensinam que a existência Não terá fim Esse eles O aluno Trouxe Como um contexto Da filosofia Da religião Eles De forma Indeterminada Mas Nesse contexto E por fim A vida Só existe Entre nós Ou seja Só existe vida Aqui Entre os humanos Então Foi muito interessante Essa escrita Eu fiquei realmente Tocado E eu trouxe Para compartilhar Possíveis conclusões E considerações Finais Existe uma lacuna Na formação Dos novos professores De filosofia Isso que essas Não promovem O ensino plural Mesmo que por força Da lei 10.639 De 2003 Os sócio-educandos Carregam Em suas narrativas Diversos traços De sabedoria De seus ancestrais Mesmo sendo vítimas Do racismo estrutural Brasileiro As aulas de filosofia São importantes Para a formação De consciências críticas Sobre suas origens E saberes ancestrais A necessidade De formação Para todos os agentes Envolvidos Na sócio-educação Sobre as questões De saberes africanos E afro-brasileiros Isso que a educação Dos internos Vai para além Da sala de aula O reconhecimento Da ignorância Preconcitoria Do pesquisador Sobre uma moralidade Entre os sócio-educandos Ao me deparar Com sócio-educandos Em sala de aula Eu percebi Que entre eles Existe uma ética própria E demorou um tempinho Para me entender Como isso funcionava Para a aula Funcionar bem E isso me surpreendeu E a superação E a superação Das amarras racistas Do ensino De filosofias E docência Pluriversal Na sócio-educação Trouxe aqui Uma foto Divulgada Pelo governo Do Estado Espírito Santo Um site oficial Mostrando como é A sala de aula Nós vemos aí O agente de segurança A professora E a disposição Dos alunos A frase Da Bel Rux Quando nossa experiência Vivida da teorização Está fundamentalmente Ligada aos processos De auto-recuperação De libertação coletiva Não existe brecha Entre a teoria e a prática Com efeito Ao ela Entre as duas Um processo Que em última análise É recíproco E capacita Uma a outra Ou seja A sócio-educação Realmente É inclusora De todos os seus agentes E desculpem Ser ocorrido O tempo Foi curto Deixo um grande axé Para todos E agradeço A oportunidade Mais uma vez E todos Que assistiram E espero ter contribuído Com a fração Da minha dissertação Muito obrigado Certamente Professor Paulo Certamente Contribui Nós temos Pouco tempo Agora Oficialmente A nossa sessão Termina às 20 horas Mas nós não Precisamos respeitar Esse tempo Eu só vou pedir Que a gente faça As questões De maneira Transitar o máximo possível Entre os que apresentaram Porque Para tentar ao menos Dar condições de igualdade Para Para os professores Que compartilharam A sua pesquisa Então fica aberto aqui Se vocês quiserem Se inscrever Para fazer as questões Com a mãozinha Ali Só para a gente organizar Eu agradeço E aí Você vai me ajudar A dizer seu nome Vede Everson É? Vede Everson A todas as pessoas Presente Boa noite Obrigado Verônica Boa noite Pronúncia perfeita Do meu nome Qual das duas? Não, agora Eu falei duas vezes Você vai ter que repetir Do mesmo jeito O Ed Everson O Ed Everson Pergunta Para Jocelane Para a Val E para o professor Paulo Renato Se possível A Jocelane Ela falou a respeito De uma aproximação Dos conceitos Vividos Dos conceitos Ensinados Pela situação Vivida dos alunos Que ela Eu gostaria de saber Se ela E se aval Com as crianças E o Paulo Renato No pluriversalismo Se eles conseguiram Observar Essa Essa percepção Dos alunos Do conceito Na sua vida cotidiana Na sua vida prática E nos seus Ou com seus familiares Ou no dia a dia Perfeito Vamos nessa Nessa mesma ordem Jocelane Primeiro E parabéns Pelos outros trabalhos Também Das professoras Do professor Renato Que eu perguntei Muito bons Pronto Essa aproximação No trabalho Com os conceitos Com a experiência Vivida Sim Eu acho que Quando a gente vai escolher Os temas A serem trabalhados Quando você escolhe Temas Que são Mais ligados A vida do estudante Você consegue ver Resultado Você consegue ver Interesse Tipo Trazendo para a minha Prática Quando eu escolho Temas que estão Mais ligados Por exemplo A ação Ao comportamento Como por exemplo Filosofia moral Ou mesmo Filosofia política E isso Tem mais O interesse Do estudante Agora se eu for Falar de metafísica Principalmente no começo Primeiro ano Já assusta Não tem muita conexão Eles não conseguem ver Então há temas Que realmente Chamam mais a atenção Do estudante Estão mais conectados Com a realidade dele Que se torna Para a gente Professor Mais fácil Trabalhar em sala Então eu percebo Isso na prática Trabalhar com Filosofia moral Filosofia política Para mim Se torna muito mais fácil Evidentemente A gente tem que Abordar outros campos Da filosofia Mas eu percebo Essa diferenciação O interesse Dos estudantes Quando você Seleciona conteúdos Que realmente Tem mais uma ligação Com a vida Com a experiência deles Porque eles conseguem Se colocar No problema filosófico Não ficam só Repetindo Ideias Sem fazer conexão Nenhuma com a vida Então Eu vejo Essa diferença Realmente na prática Certo? Não sei se eu respondi Tá, Zé? Obrigada Bom Na minha parte Reitero O que a Verônica Disse Percebo isso Diariamente Essa aproximação Com os conceitos Porque a gente Trabalha Com a A realidade Das crianças E fica mais fácil Eles conseguem Se identificar Dentro daquilo Que está sendo proposto Por exemplo Agora Eu estava trabalhando A consciência negra Então foi incrível Ver as crianças Se colocando Na situação Criança que já sofreu Bully Criança que sofre em casa Porque a irmã É branca E ele Tem uma pele Mais escura Criança que Que não se via Como negro Tendo uma pele Bem escura Né? E isso Foi bem interessante Que as crianças Elas conseguem Elas conseguem Colocar para fora A partir dessa realidade Dentro da aula E então assim A condição da mulher Por exemplo Um exemplo Bem para não me delongar Eu levei o livro Sobre Malala A menina que queria Ir para a escola E foi interessante Porque quando A gente trabalhando Fizemos a leitura Do livro E aí depois Eu coloquei Coloquei você Eu deixo eles livres Para falar A menina disse assim Professora É interessante Como ela lutou Para ir à escola E nós temos escola E outra coisa interessante Professora Tem 10 anos Meus alunos têm 10 anos De filosofia E é interessante também Professora Porque nós precisamos Nós mulheres Precisamos Conquistar o nosso espaço E nós não podemos nos calar Eu não disse nada Então partiu dela Essa constatação Então assim A parte Quando parte assim Da realidade Que é o que eu Defendo na minha pesquisa E eu percebo Que a Verônica também Fica assim A gente consegue Perceber essa aproximação E eles conseguem Assimilar Com mais rapidez Claro que Claro que tem crianças Que é mais lenta E tem o processo E tem o tempo E a gente vai respeitando Também esse tempo Claro Professor Paulo Vamos lá Obrigado Ed Por assistir Pela amizade Por tudo Mas tem sim Para quem não é do Espírito Santo Eu vou falar Vou explicar Aqui no Espírito Santo Os bailes funk de rua Que são justamente Das comunidades Onde os sócio-educantes Saem Na maioria Bairro de periferia Eles são chamados De bailes Mandela Então como é que eu faço Essa aproximação Ed Primeiro eu falo Da biografia do Mandela Mostra o que o Mandela Representa Para o povo negro Para a África do Sul Para o mundo E aí eu explico Para eles O nome do baile Do Mandela É justamente Por ter esse caráter De inclusão Então assim O baile do Mandela Na rua Pode ir todo mundo Não cobra ingresso Não há segregação De classe Por ser gratuito E eu trabalho E é justamente Esse tipo de baile Que esses alunos Vão se divertir Então quando A gente mostra Essa conexão Mesmo que pela linguagem Eles conseguem entender Eles conseguem entender Ah então A filosofia Não é uma coisa Só de gente Que está na escola Estudando A filosofia Está no nosso dia a dia Eu falo É isso E aí eu consigo Por exemplo Depois trabalhar O conteúdo Clássico Europeu Ocidental Porque eles Vão querer entender A diferença E eles também vão entender Onde os preconceitos Que eles carregam Também vem Então há sim É uma ligação Muito grande Dá um trabalho Mas a gente consegue Fazer sim Valeu pela pergunta Perfeito Nós temos inscrito Giovanni Agora Giovanni Você se travou Tá Vamos deixar Deve ter travado Professor Paulo Sim, sim Eu tenho uma Eu tenho uma pergunta Do professor Caio Eu fiquei interessadíssimo Do trabalho dele Interessadíssimo Porque Eu trabalho também Em uma escola Que tem curso técnico E tudo mais E a questão Da impressora 3D Tá no dia a dia Dos alunos Ali Dos meus alunos E eles fazem O novo ensino médio técnico Como Caio Como é que você Linkou A proposta pedagógica Do Freire Com essa questão Da tecnologia do 3D Tem como você Dá uma iluminada Sobre isso daí Posso responder já Sim Por favor É exatamente aí Que eu estou Na pesquisa Bem nessa Nessa praia Mas principalmente Esse método Do Paulo Freire Que eu mencionei Do socioconstrutivista Se a gente for pensar O Paulo Freire A partir da Da forma Como ele trabalhava Na alfabetização De adultos Por exemplo Só para ilustrar aqui Era a partir Da própria realidade Então muitas vezes As pessoas Elas E no caso Os alunos De modo específico Aqui Elas acabam Representando A gente imaginar Lá Você vai Trabalhar Com adultos Por exemplo Na alfabetização Se você ensinar Para ele Trabalho Como é que se escreve Vai ser muito mais significativo Vai fazer muito mais sentido Para ele Do que eu chegar E colocar um texto De um filósofo Por exemplo Do passado Que talvez Ele nem interesse Naquele momento Não que não possa Tomar gosto Depois Então eu acredito Que quando a gente Pensa Essa ideia Da construção A partir da realidade Daquilo que eles Vão fazer A própria abordagem Da prática Que eu ainda Não fiz Na sala Porque é onde está A minha pesquisa A gente está fundamentando O meu objetivo Ali do Paulo Feire No meio de tudo isso É trazer essa fundamentação Ali da prática No sentido Da construção Do aluno Daquilo fazer sentido Para ele E aí Para alincar Com o Fimber De modo específico Eu pensei Nessa proposta Do uso democrático Da tecnologia Onde as pessoas Elas acabam Atribuindo valor Para a tecnologia A partir do momento Que elas se veem Também na tecnologia Acho que eu poderia Usar uma expressão Mais popular Para me fazer entender Apenas Para não fugir Muito do rigor Ali conceitual E o Paulo Freire Tem bastante material Eu ainda estou Pesquisando Claro Porque tem muita coisa No sentido Da educação Como uma Vamos dizer assim Uma questão transformadora O Fimber está O tempo inteiro Debatendo Que nós não podemos Ficar de mão cruzada Os braços também Diante da tecnologia A tecnologia Para as pessoas Utilizar Então essa proposta Do uso Da tecnologia Da sociedade Como não ser uma coisa Que só os empresários Vão lá e colocam Eu acho que essa crítica Libertadora Vamos chamar assim Do Paulo Freire Ela tem muito a ensinar E repensar Inclusive O uso dessas tecnologias A partir Inclusive da filosofia Não sei se eu me fiz entender Pelo tempo Mas eu estou tentando Ser mais objetivo Sim, sim, sim Fui contemplado Obrigado Valeu Estava tentando Fazer um link Mas valeu Não entendi Por onde você está indo Professora Verônica Que ele chamou Travou tudo Então ele está conectando Ele quer fazer a pergunta Ele vai tentar Entrar de volta Tá bom? Ah sim Vamos Quando ele entrar A gente passa a palavra Para ele Vamos lá Professor Roberto Boa noite Boa noite Verônica Boa noite Boa noite Um prazer estar nessa mesa aqui Uma mesa assim De uma diversidade temática Incrível, né? Vamos de Vamos de impressora 3D Passando aí Por filosofia Com as crianças, né? Enfim Maravilhosa essa mesa aqui Eu queria ouvir do Giano Gostei muito da proposta do Giano Não só a proposta Ele já está realizando Essas atividades E Há quanto tempo, né Giano Você já está realizando Essas atividades E como é que você tem visto As mudanças Na relação com a filosofia Com seus educandos e educandas A partir dessa perspectiva De trabalho com a arte Giano Ok, obrigado pela pergunta, Roberto Eu entrei no Estado em 2012 E a partir do momento que eu entrei no Estado Eu já experimentei a filosofia Com essa potência do pensamento Que é a arte Porque antes de entrar no Estado Em 98 De 98 a 2012 Eu vinha trabalhando com teatro Eu era arte e educador de teatro Ainda sou, né? Oficineiro também Mas eu já flertava a filosofia Nessa época com o teatro Quando eu fui para o Estado Nos primeiros dias Eu fiquei muito preocupado Como trabalhar dessa forma Porque veio os cadernos do aluno Veio todo aquele material pedagógico Que não me despertou muito interesse Em fazer daquela forma mais quadrada, né? Então, quando eu comecei a pensar Não, vou dar uma experimentada Algumas coisas aqui Então, de 2012 até lá Até aqui, nesse momento Eu venho trabalhando com Com arte Envolvendo aqueles três trabalhos que eu fiz A fotografia O desenho artístico A música E o TikTok Agora eu estou experimentando TikTok filosófico A recepção dos alunos Em primeiro momento Eles acham interessante Ele fala Professor, a prova vai ser só isso Eu falo, só não Vocês não tem noção do trabalho Que vai dar fazer um TikTok filosófico Mas tudo bem Mas é isso Vai ser a prova Vai ser isso Um TikTok filosófico Vai ser isso mesmo A gente pode fazer Eu falei, pode A proposta é essa Mas eu vou ensinar aí Como eu ensinei Um pouquinho da linguagem do audiovisual Então, a recepção deles É de surpresa De pensar que Aplicar os conceitos filosóficos Nesses tipos de plataformas Eles ficam impressionados Que é possível Principalmente os alunos Que gostam de desenhar Os alunos que gostam muito de desenhar Falam assim Nossa, professor Eu nunca pensei Recentemente recebi esse relogio Porque eu estava Eu tenho um primeiro seu Que eu tenho uma aula Uma vez por semana E aí Teve muitos momentos Que eu não entrei na sala deles Por causa de uma Algumas coisas aconteciam Lá, reunião Tal, não sei o que Quando eu entrei Eu falei, meu Deus Não quero aplicar uma prova E ainda não deu tempo Para fazer muita coisa com eles Eu falei assim Então faça um vídeo Do que você aprendeu de filosofia Das 16 aulas que eu tinha que dar aqui Eu acho que eu entrei 12, 14 O que vocês aprenderam? Faça um vídeo Bem espontâneo Pontua Com a seguinte guia De pergunta O que se aprendeu E o que foi mais significativo E foi interessante Que muitos lembraram Que no primeiro bimestre Eu passei o desenho filosófico A menina falou Eu amei fazer o desenho filosófico Porque assim Eu já gosto de desenhar Mas eu não sabia Que eu poderia ser Uma filósofa desenhando Então assim Eu achei muito legal Esse depoimento dela Ele falou assim Então nós apresentamos O Platão e tal Então eu desenhei lá A caverna do Platão Com a minha releitura No desenho Achei legal isso E esses depoimentos É que vai me dando força De pensar O tanto que o aluno se envolve Que é o contágio do Serlete Esse contágio Ver o contágio deles Fazendo Que nem agora O TikTok filosófico Um mês Desenhando o storyboard Preparando a argumentação Decupando cena Com um envolvimento Absurdo Que eu acho Que eu não conseguiria Com uma prova De 20 perguntas Sobre quem foi Platão É isso Não sei se eu respondi Roberto Com certeza Maravilha Parabéns Obrigado Vamos lá gente Mais questões Eu sou Roberto Já que está tendo espaço Verônica Eu vou ocupar Claro Eu sou assim que nem a Val Vai ocupando espaço O Paulo Eu orientei recentemente Um TCC De uma De uma estudante Aqui do curso de filosofia Na Universidade Federal Do Flacantins Onde eu ministro aula E a opção dela Foi trabalhar Justamente com Com essa perspectiva Do pensamento Ancestral Afro Indígena E eu fiquei feliz Em ouvi-lo Ouvir o seu Depoimento Seu relato Sua experiência Eu considero Extremamente exitosa Porque ela está Entrando agora Também Felizmente Ela foi aprovada Nessa nova turma Ela está saindo Da graduação Já vai Fazer o Mestrado No Profilo E ela vai Continuar Ela vai aprofundar Essa discussão Que ela tem realizado Ou já realizou No TCC Ela vai defender agora Do dia 17 E Como é que você tem visto Paulo Na sua pesquisa De maneira geral Como é que está A recepção E a penetração Desse Viés De pensamento Que a gente sabe Que é contestado É até se discutir Se é filosofia mesmo Alguns questionam isso E como é que você tem visto Isso ao longo Do processo De sua pesquisa Em termos Não sei se você verificou Isso em termos de Brasil Mas como é que está indo Essa discussão Obrigado professor Pela pergunta Eu vejo com Bastante otimismo Lendo A lista de trabalhos Apresentados Aqui no encontro Eu encontrei Algumas discussões Já De filosofias africanas Coisas que Que encontrava Geralmente não encontrava Eu tive a sorte De conhecer O professor Doutor Luiz Thiago Dantas E aí Da Universidade do Paraná Da Federal do Paraná E ele me auxiliou muito Nesse sentido Para desenvolver A minha pesquisa Sendo ele Um doutor de filosofia africana Como eu disse Eu vejo Com otimismo Mas ainda tem Uma certa timidez O professor da UNB O Wanderson Flodo Nascimento Ele milita muito Sobre essa questão Da filosofia africana O Renato Nogueira Também Seja chamado Tem esse nome De filosofia africana E eles Seguem ali A proposta Do sul-africano Mogob Ramosi De que tem que ter Um nome De filosofia africana Por quê? Porque Infelizmente O debate acadêmico Ele tenta inferiorizar E aí eu trago aqui A tona também Uma discussão Do cubano Carlos Moore Da questão De realmente Epistemicídio Que ele chama Carlos Moore Ou seja De dar fim A esse tipo De conhecimento Ancestral Não oriundo Da tradição helênica Então o Ramosi Ele luta bastante Quanto a isso Ele debate bastante Ele fala A gente vai para Os filósofricanos Contemporâneos Todos eles São professores Na Europa Estados Unidos Então assim A gente vai para a Europa A gente se forma Como vocês E como é que a gente Volta para a África E não faz filosofia Da África Então eles trazem Esse debate Eu vejo como Bastante promissor Há uma grande adesão Dos alunos Assim como a Val Falou No exemplo dela Os alunos Se identificam Nossa população É negra No nosso país Então os alunos Se identificam Não ficam Não ficam Não fica aquela coisa Daquelas figuras históricas Brancas Eles veem assim Como assim Tem um filósofo negro É um cara Que está vivo Ele está escrevendo Ele está discutindo O que está acontecendo agora Então desperta Bastante interesse Sim Nos alunos No ensino médio Independente Da sócio-educação Mas para a sócio-educação É um tema Bastante delicado Por ser ali Os sócio-educandos Produto De todo descaso estatal Com um jovem negro Periférico Dos grandes centros urbanos E se perdem Nessa 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 lógica Assassina Da nossa sociedade Atual E o único lugar Onde esses jovens Encontram Esses jovens Encontram Amparo estatal É justamente Quando eles estão Recolhidos Privados De sua liberdade Então nós Como professores Como vamos Adentramos Na sala de aula Com hostilidade Porque eles A gente foi preso Para ter aula Coloca esse cara chato Para falar De coisa que não interessa A ninguém Então sim Quando a gente Quando a aula Quando eu trouxe Essa proposta Mostrei para eles Falei da questão Do baile do Mandela Falei Debati com eles Na pandemia Sobre a pandemia Como que nós Carregamos um traço Da filosofia Ubuntu No Brasil Eles como professor Ué A favela Não deixa ninguém Passar fome Por mais pobre Que as pessoas sejam Elas partilham tudo Então assim Se a situação Está grave Vai todo mundo ali Porque não é Para ninguém Passar fome Aí eles começam A entender Como é que Como é que Dentro Da nossa Cultura Nós encontramos Toda Toda essa riqueza Cultural Oriunda da África Por exemplo E também Dos povos nativos E Nativos brasileiros Originários Que sofrem O mesmo O mesmo problema Eu acho que é isso Espero ter respondido Obrigado Obrigado Paulo Legal Gente Gente Se nós não Temos mais inscrições Nós vamos fechar A nossa Mesa Que foi Fantástica Não sei se Alguém ainda gostaria De fazer alguma Pergunta Alguma O Giovanni não conseguiu Voltar mesmo Então Não Não está conseguindo Ele só pediu Para a professora Juscelani Se puder mandar O contato dela Ele está muito interessado Em ler o trabalho Ele passou o e-mail Já deixei no chat Legal Então vamos encerrar Por aqui Queria só Fazer uma pergunta Claro Eu sou do AFABC Mas quando esses trabalhos Forem defendidos E depois postados A gente consegue ver Porque eu queria ler Esses trabalhos Principalmente do Paulo Quero me interar mais Sobre essa questão Da filosofia africana Eles Tem um site Em que todos os Profes e filhos Conseguem ver? Eu não sei Se fica no mesmo site Eu sei que todos Estão no público Mas fica Fica no mesmo No mesmo site Sim Ah tá No mesmo site Sim, Jean Ah, que bom Ah, só que Provavelmente separado Pela Pelos estados Pelos núcleos Exatamente Ah, também Eles ficam em ordem alfabética Pelos núcleos Ah, então Eu vou ter a oportunidade De ler É isso que eu queria saber Obrigado, viu, professor Ô, Giano Eu vou Acabando aqui Eu vou disponibilizar uma cópia Lá no grupo do WhatsApp Você pega lá Tá bom Valeu, Pro Valeu Eu que agradeço Perfeito Só, pronto Só pra responder aqui Caio, né, Caio Caio falou que o Giovanni Quer ler o trabalho Eu vou enviar Já enviei pra Mônica Eu vou enviar agora Pro Giovanni também Tá ok? Já anotei o e-mail dele Que bom Muito obrigada É isso, então Então vamos encerrar Gostaria de agradecer Muitíssimo Os professores Que compartilharam Suas pesquisas Conosco hoje E também a equipe Que torna possível A equipe Que torna possível A parte prática Do nosso evento, né Que tem trabalhado Incansavelmente Todos esses dias Muito obrigada E nos vemos Nas mesas Que seguirão Amanhã Até logo Uma boa noite A todos e todas Boa noite Um abraço Um abraço Até a próxima Um abraço Boa noite Boa noite